Muito boa noite a você, amigo e amiga, internauta, que nesse momento tem mais uma sexta-feira, sobretudo neste mês de outubro, hoje, primeiro de outubro, iniciando esse mês, outubro rosa, com alegria, no Instituto Águas do Vale. E, claro, você que é a nossa razão de existir, a nossa razão também de ser, estamos com você nesta primeira sexta-feira do mês de outubro, hoje, primeiro de outubro, mais uma vez, enfatizando a você. E o Instituto Águas do Vale, que é fundado por Soriano Ribeiro, Paulo Giuseppe, Julinha Tassim, Ana Vládia, Ana Maria, Miller Clementino Cruz e Antônio Portaz, que tem como objetivo de divulgar fatos, personalidades, a cultura de Guaiúba, através de entrevistas online, lives como esta, revistas, documentários e vídeos. Como também temos colaboradores desse Instituto, como o professor Adilão Monteiro, o professor Valberto Feitosa, juntamente comigo, este que vos fala, Gualbercio Valentim, e o professor Cláudio Peixoto. O nome Águas do Vale é o significado do nome Guaiúba, em Tupi-Guarani. E nesta sexta-feira, nessa entrevista online pelo Facebook Águas do Vale Guaiúba, estaremos abordando o tema Memórias de Deodoro Valentim Maia. José Cordeiro de Miranda, conhecido como Cazuza, em nossa querida Guaiúba, fala da vida, da história do seu avô, Deodoro Valentim Maia, que foi vereador, vice-prefeito por Pacatuba e vice-prefeito em Guaiúba. Hoje, em nossa bancada, estaremos recebendo, estamos melhor recebendo, os nossos entrevistadores, o professor Valberto Feitosa, professor Alain Felipe Silveira e o psicólogo Paulo Giuseppe Araújo. Com grande alegria também, já anunciando também a todos vocês, o nosso querido Cazuza, vereador por município de Guaiúba, atual na legislatura, e claro, a todos vocês que estão conosco, a nossa gratidão já por sintonizar. Queremos que você possa fazer o famoso CCC, curtir, comentar e compartilhar. Com isso, vamos estar oportunizando outras pessoas, então, a conhecer e a difundir a história de nossa querida Guaiúba. Então, sem mais delongas, já quero passar aqui para a nossa banca de entrevistadores, que nessa noite está conosco. A começar pelo nosso decano, o professor Valberto Feitosa. Seja muito bem-vindo, Valberto. Boa noite. Boa noite, boa noite. Obrigado aí pelo decano. Rapaz, hoje é um prazer estar aqui com vocês, conversando aqui com os Guaiubanos, meu amigo Cazuza, um forte abraço para ele e para a família, aqui na companhia do meu amigo Paulo Giuseppe Soriano, e na sua companhia também, meu amigo Glaubece. E aqui hoje, aqui está aqui, eu nunca tinha conhecido pessoalmente, mas estamos aqui agora no pessoal virtual, né? que é o Alan Filipe, então, eu estou aqui satisfeito hoje. Só tenho esse probleminha desse atraso. A gente pede desculpa aos internautas, né? Temos um problema técnico, mas nós já estamos aqui para falarmos de Guaiúba, recordar das boas lembranças. Que bom, então, professor Valberto. Seja bem-vindo e abraça agora e as suas considerações iniciais ao professor Alan Filipe Silveira. Olá, boa noite a quem nos assiste de casa. Boa noite, principalmente, ao nosso convidado de hoje, professor e vereador Cazuza, né? José Cordeiro de Miranda, conterrâneo. E ressalto a satisfação de estar contribuindo, né? Com o Instituto Águas do Vale, por mais uma vez, um instituto que tem o ideal de tratar com seriedade da cultura de Guaiúba e de outros elementos referentes a essa cidade tão jovem e tão rica, né? Principalmente, é uma satisfação hoje conversar, né? Trocar ideia com os convidados e o professor e vereador Cazuza a respeito dessa figura tão importante que foi o senhor Deodoro Valentim Maia, que ao mesmo tempo que falar dele é falar de um pedaço da história desse distrito, a antiga torre que está assim. Então, boa noite mais uma vez. Obrigado, então, professor Alan Filipe Silveira. E passamos agora as considerações iniciais ao seu boa noite, psicólogo Paulo José, colaborador também, e fundador do Instituto Águas do Vale. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, acompanhando a mais uma live, tratando sobre a nossa história, né? O Instituto Águas do Vale, ele vem com esse objetivo de tratar de forma séria e, principalmente, mostrar, né? São as lives educativas que mostram para a população um pouquinho da nossa história. Agradecer ao Cazuza, professor Cazuza, por estar aqui, compartilhar um pouco também da sua história, né? Algo também extremamente importante, não só para a nossa cidade, mas também para a nossa construção subjetiva, né? Também falo aí como psicanalista. E a nossa ideia é hoje poder conhecer um pouco mais, né? Cada live dessa é um aprendizado. E gostaria também de agradecer a presença da minha mãe, Ana Vládia, de todas as pessoas em casa, enfim. Um abraço também, né? Hoje é o Dia Nacional do Vereador, abraçar os vereadores de Guaiúba, que tanto têm lutado, né? Os guerreiros de todos os dias, lutando pelas políticas públicas, não só do nosso município, mas do nosso Brasil, né? Afinal, como diz o Soriano, a vida acontece no município, né? Muito bem, Paulo José, que a gente agradece aí esse momento e a gente passa as considerações também iniciais para o nosso convidado de hoje, né? José Cordeiro de Miranda, né? Conhecido como Cazuza, e na oportunidade também já o parabenizando, e congratulando-se por esse dia tão especial, que é o Dia Nacional do Vereador. Seja bem-vindo, Cazuza. Boa noite. Boa noite a todos, todos os internautas, todos que estão nesse momento dedicando um pouco do tempo para ouvir um pouco da história do nosso município. Eu quero aqui ressaltar e agradecer a esse instituto por esse momento. Para mim, um momento muito importante de você discutir e contar a história, a história de uma pessoa, a história do município, você não se rasa, você não rasa essa história. Então, essa história tem que ser contada, tem que ser preservada. Eu fico até acanhado aqui, estando no meio de quem? O Alain, um historiador, o Dodilon, né? Do professor Valberto aí, um grande matemático, um grande cidadão. E você, meu primo Galberto, né? Que tantos e tantos encontros nós tivemos. ao nosso Paulo Giuseppe, ao meu amigo de longa data, Soriano. Eu quero aproveitar o momento e parabenizar vocês. Não porque eu esteja presente, mas desde o primeiro momento que eu vi esse projeto de vocês, eu fiquei, assim, curioso. Peço até desculpa por não ter participado até diretamente de nenhum encontro de vocês. Mas esses dias foram muito corridos para mim, né? Mas eu quero ressaltar que esse projeto é um projeto belíssimo, vocês têm o meu apoio e podem contar comigo. Estou aqui para servir e ouvir, ouvir vocês e conversar. Porque quem... Eu digo que eu sou um apaixonado pelo parlamento, como falou o Paulo, hoje é o dia do vereador, e eu ia até ressaltar. Eu sou um eterno apaixonado pelo parlamento. Parlamento, falar, falar, dialogar, discutir. Essa é a minha missão de cidadania. Então, estou à disposição de vocês. Obrigado, então, Cazuza. Hoje, nós estamos aqui, com certeza, você que está em casa, nos acompanhando, por meio das redes sociais, especialmente, o Facebook, nessa noite, Águas do Vale Guaiúba, vai poder contribuir também com esta live, que está iniciando a partir de agora, obviamente, com o seu comentário, com o seu compartilhamento e, sobretudo, com a sua curtida. Muito obrigado por você estar conosco. Vou pedir também ao professor Valberto Feitosa que, em suas participações, sempre possa trazer aí os comentários, como ele sempre o faz com maestria, aqui durante toda essa nossa live de hoje. Mas, e o nosso tema de hoje é Memórias de Deodoro Valentim Maia, então, vamos conhecer essa personalidade para o município de Guaiúba. Deodoro Valentim Maia, nascido em 5 de março de 1913, era o segundo filho de Francisco Cândido Maia, que foi natural de Acarap, falecido em 19 de fevereiro de 1916, e Carmina Valentim de Amorim, sua mãe, nascida em Maranguape, nascida em 15 de janeiro de 1885 e falecida em 13 de agosto de 1945. Casados em Maranguape, aos 22 de janeiro de 1910, sendo seus avós paternos o paraibano de Catolé do Rocha, Manuel Benício Alves Maia e a limoeirense Maria Madalena Maia e maternos José Valentim de Amorim e Maria Mechelina de Amorim. Casou-se aos 22 de outubro de 1932, na matriz do município de Redenção, com sua prima Alice Valentim Cordeiro, nascida aos 5 de maio de 1914. Era filha de José Cordeiro de Miranda e Guilhermina Valentim de... Acho que deu uma travada aí agora no Laubese. Isaac Campos e Pacatuba... GLaubese, deu algum problema aí? Estamos de volta. Estão me ouvindo? Sim, sim. Agora sim. Pronto. Ok. Um problema de conexão. Então, voltando, exatamente, a apresentação de Deodoro Valentim Maia, foi vice-prefeito de Isaac Campos em Pacatuba no ano de 72 a 1976 pelo Partido Arena, vereador de Pacatuba de 1976 a 1982 pelo Partido Arena e logo em seguida na legislatura na legislatura a 1988 pelo PSBDS. Foi o primeiro vice-prefeito de Guaiúba de 1989 até a sua morte em 1992. Então, estamos falando de Deodoro Valentim Maia. E aqui, nós trazemos, de fato, nessa temática de hoje, memórias deste cidadão que contribuiu para a política de Pacatuba e Guaiúba. Logo de início, então, passamos aí a primeira pergunta pelos nossos entrevistadores, nesse primeiro bloco, ao professor Valberto Feitosa. Valberto, é com você. Muito obrigado, Glaubercio. Obrigado aí aos meus amigos novamente. Cazuza, seu avô, ele foi primeiro vice-prefeito, eu me lembro porque eu era jovem, tinha um pouquinho mais de cabelo e eu me lembro ainda dele fazendo campanha, mas o Antônio Carlos Fradique, subindo nos palanques, ele já era uma certa idade, já tinha uma certa idade. E aí, a minha primeira pergunta vai na direção da emancipação. Como era, qual foi a atuação do senhor Deodoro para a emancipação política de Guaiúba? Essa é a minha pergunta, vai em direção nesse sentido. Galberto, antes de responder a sua pergunta, eu queria aqui agradecer e fazer uma referência à minha família. a minha família que é a base da minha cidadania. Agradecer os amigos. Agradecer a minha família em que? A pessoa da minha esposa, aquela que labuta dia a dia comigo, através dos meus filhos e todos dos meus familiares, tios, primos, irmãos. Então, eu queria mandar saudar a todos os meus familiares e principalmente meus amigos. e em relação à questão da pergunta da emancipação, vovô, seu Deodoro, ele era muito ligado politicamente ao seu Isaac e também ao doutor Antônio, que era pai do Antônio e o doutor Antônio tinha um sonho, como vários guaiubanos na emancipação. Então, eu me lembro muitas e muitas vezes do doutor Antônio vir ao distrito de Itacima numa D20, duas cores, não sei se você se lembra, com o Zé Mirão. Marrom, marrom, era duas cores, mas era marrom, né? Marrom e branco, eu acho, é conhecido. aquela D20. Então, ele vinha aqui para conversar com o vovô, vinha o seu Zé Miranda, não sei se você lembra dele, do seu Zé Miranda da Pacatuba, vinha com o Zé Carlos, o Antônio Wilson e um grupo de guaiubanos. E o vovô, nesse momento, ele abraçou também essa ideia da guaiuba se emancipar. Então, diretamente, o contato com a questão da emancipação era com o doutor Antônio, né? O doutor Antônio já tinha sido vereador com ele, né? Então, eles tinham uma ligação direta, isso aí. O seu Isaac, como prefeito, aliás, quem era o prefeito na época, eu acho que era o Lorival Tavares, se não me engano. Lorival Tavares. Sim, sim, era o Lorival, inclusive, ele lutou pela emancipação na mesma época de Itaitinga, que ele foi também o primeiro prefeito, eu acho. Primeiro prefeito. Então, foi a partir desses encontros que começou a sonhar, da emancipação da Guaíuba ser cidade. Então, o Ovo teve uma participação muito direta nesse movimento, de votar, de falar com os eleitores, com seus amigos, para preparar a população para o prebicito. Fizemos uma carreata depois. A Cleba está até lembrando, nós fizemos uma carreata, nós fizemos encontros, nós fizemos reuniões, e eu, inclusive, nesse momento que eu tinha chegado há pouco tempo de Pernambuco, eu, inclusive, participei de algumas reuniões aqui na escola Francisco Pereira de Andrade, com o seu Zé Zé Leitão, com, eu não estou lembrado, um deputado estadual, até perguntei ao Alain, você lembrava, um deputado estadual, mais o Maciel, mais o seu Zé Miranda, um grupo de pessoas aqui, fora o seu Diodoro, o Tarcísio Benevide, toda essa nata política do momento. Muito bem. Alguma réplica aí, professor Valverde? Vamos deixar para o próximo, não é? Bom, então vamos lá. Então, passando agora a vez do professor Alain Felipe Silveira, que vem nesse primeiro bloco com a sua pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Mas antes do Alain falar, eu queria, gostaria, teve, travou aqui quando eu falava do casamento, né? Do seu Deodoro Valentim Maia, e vou fazer aqui essa leitura novamente. Então, seu Deodoro Valentim Maia casou-se aos 22 de outubro de 1932, na matriz do município de Redenção, com sua prima Alice Valentim Cordeiro, nascida aos 5 de maio de 1914, na mesma era filha de José Cordeiro de Miranda e Guilhermina Valentim de Amorim. Então, vou passar aqui para Alain Felipe. Como o próprio título da live, do encontro, já sugere, a gente vai tratar de uma história e memória, né? memória, como lembrou o Cazuza, ela dura, né? Na família, dura na sociedade, principalmente através das lembranças. E as minhas perguntas a respeito do seu Deodoro, eu gostaria de fazer do presente para o passado, né? Eu queria saber, ainda hoje, há quase 30 anos da morte do seu Deodoro, outras atividades políticas na família, outros indivíduos, né? Da família na política. Eu queria saber, Cazuza, como você ainda percebe a memória e a lembrança do seu avô, principalmente no distrito de Itacima, né? Como você avalia se ela ainda é grande, se ela ainda é muito presente, não só na família, mas na sociedade como um todo? Uma pergunta assim, que mexe com os sentimentos, mexe com o nosso Hélio. Você, como filho desse distrito, neto do Baleia, da dona Raimunda, da dona Raimunda Félix, né? A primeira, a primeira merendeira aqui dessa escola isolada, você conhece, assim, todos, toda a história do distrito da Itacima. O que me engrandece e que mexe com o nosso, com os meus brilhos, é que a gente, na vereança, eu digo assim, que a gente, eu gosto de gente, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de estar dialogando. infelizmente, nesse momento de pandemia, quando eu voltei ao Parlamento Municipal, me distanciei um pouco, com um pouco de medo. Mas o que, as minhas andanças, casa a casa, conversando com outras pessoas mais antigas, então, era, eu sempre vi grandes, assim, elogios, pessoas falando com carinho da memória dele. Então, eu acredito que a memória do seu Deodoro, como político, como cidadão, está sempre viva, principalmente porque mexe com a construção do açude. Porque, se você sabe bem que antigamente o abastecimento daqui dessa cidade era através do rio, através de Cacimba. Então, a dificuldade d'água era muito grande. Então, quando falar do seu Deodoro, você mexe com a questão do açude. E também, eu acho que, não sei se você chegou a conhecê-lo, mas quem conheceu, ele era um homem muito pacato, muito calmo, você conversar com ele. Eu nunca vi o vovô, de repente, perder a paciência ou, de repente, ficar com raiva. Então, isso na população, aquela calma, aquela tranquilidade, a passividade dele ficou com, no distinto da Itacima e também aonde ele andava. Ele, apesar de poucos estudos, mas era um homem muito educado, muito calmo, muito tranquilo. Então, hoje, a memória dele ainda está muito viva. aqui é por lá e encontram as pessoas mais idosas e sempre relembram. Ah, o compadre de Odoro, o seu de Odoro fez isso, fez aquilo. Então, isso me mexe com os brilhos, aquele orgulho positivo, aquele orgulho que invadece a gente. Serve até de exemplo como político, porque foi uma pessoa que deu muito de si até os seus bens, ele dispôs seus bens em determinado momento para atender a questão da população. Eu não sei, Alain, se eu lhe mostrei, mas eu tenho aqui documentos, quando eu falo do açude, porque tem a ver com o crescimento da Itacima, eu tenho documentos aqui do açude que ele nunca quis que, de repente, aquele açude fosse um açude particular, como você tem um açude aqui do Bu, que foi construído via denox, como você tem um açude aqui do doutor Lázaro, o antigo doutor Lázaro, construído via denox, e o vovô nunca quis isso, e ele vendeu bens para construir o açude, e eu vou já falar nesse momento. Então, ele, para mim, foi um cidadão, um exemplo, de pai, de político, e sempre nas minhas caminhadas, nas minhas visitas, sempre tem alguém a falar bem de dele, e isso me gratifica muito bem, como neto e como político, porque é tão difícil falar bem de político, né? Então, e outra coisa, a palavra, né? Da palavra dada era igual a frecha lançada, não tinha volta. Então, esse político tradicional, da boa política, eu tenho um espelho muito nele. Muito bem. Alan, algum? Um comentário? Ok. Vamos passar, então, já a pergunta do psicólogo Paulo Giuseppe Araújo. Fiquei agora curioso, vou ser bem objetivo, o Alan aí trouxe uma questão interessante, fiquei curioso para saber como é que era o trabalho dele, do senhor Deodoro, na comunidade, e o que é que ele almejava, assim, para estar acima? Qual é a relevância social dele, nesse sentido? Paulo, você voltar ao passado é muito difícil, porque você, quando você tem uma história contada em livros, ou em documentos, é muito fácil, mas a questão do dia a dia, do corpo a corpo do vereador, por exemplo, eu me lembro do meu avô contar que ele foi três, quatro vezes vereador corpo a catuba, sem receber nenhum salário, ele se deslocava de cavalo até a estação da Água Verde, de lá ia para a pacatuba, e a intenção daqueles homens no momento que foram eleitos vereadores era servir à população, você não se falava em corrupção, você não falava na questão da política, por exemplo, vovô teve adversários históricos, como o próprio pai do Tacis Benevides, o Eduardo Benevides, o Mauro Benevides, a questão do MDB com a Arena, mas todas as vezes que o Eduardo Benevides vinha ao distrito da Itacima, vinha na minha casa, vinha na casa do meu avô conversar sobre políticas, infelizmente, naquele momento, tudo era difícil, nós estamos voltando aqui na década de 50, ou seja, há setenta e tantos anos atrás, não é isso? Então, para mim falar da maneira de fazer política lá naquele momento, o rovô tinha um prestígio muito grande com o Paulo Sarazate, com o Vigilita e o César Carlos, um trio de coronéis e conseguia algumas obras, alguns benefícios pelo seu distrito. E se hoje o papel do variador muitos realmente não sabem, imagina você voltar aí há setenta anos atrás. Eu acho que ele foi um cidadão que serviu, serviu ao nosso município de Pacatuba e depois também ao município de Guaiúva e principalmente nos distritos. O Alan que conhece, quase todas as obras ou foram conseguidas por ele ou foram, por exemplo, a escola que eu leciono, Francisco Pereira de Andrade, essa escola, Paulo, ia lá para Itaitinga, só que lá na Itaitinga não encontrou ninguém que fizesse a doação do terreno, que a prefeitura não teria condições de acumprir o terreno, Valberto. E foi o que o Fovô fez, não, que era a escola, traga para cá, doou o terreno que é a escola Francisco Pereira de Andrade. Por exemplo, a questão da escola isolada conseguida aqui pelo pai do seu Franci, Manoel, Manoel da Cunha Leite, é isso, Alan? Manoel da Cunha Leite foi conseguida através do prefeito, governador do do Ceará, que era da Pacatuba, Faustino, é? Faustino Albuquerque? É. É isso? Pronto. O Fovô doou o terreno, as praças, as praças, algumas escolas, então, dentro do possível, dentro do possível, foi muito atuante, a questão de postos de saúde, então, eu acho que ele contribuiu com, tanto como no município de Pacatuba, como também com o município de Guaiúba. Ele era muito atuante, ele era muito pacificador, a verdade é essa. Muito bem, então, a gente traz aqui, nessa noite, a temática Memórias de Deodoro Valente de Maia, estamos conversando com o seu neto, hoje, do Poder Legislativo do município de Guaiúba, vereador por Guaiúba, José Codre de Miranda, conhecido como Cazuza, e nós estamos trabalhando, especialmente, nessa noite, com os nossos parceiros, Fábio Geladão, no bairro Santo Antônio, onde tem ali aquela cerveja gelada de você, de onde você estiver, você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp, que é o DDD 859-888-41141, vou repetir, 9888-41141, e também, através do Sori Hall, em o tempo do entretenimento, que no próximo dia 13 de novembro, vai trazer aí, The Feveries com Augusto, e tem mesas limitadas, então, se você aí já curte aquele som, The Feveries, vai poder puxar, presencialmente, nesse dia 13 de novembro, com mesas limitadas, e você vai poder reservar já a sua mesa, através do número, DDD 859-8739-5702, repetindo, 987-39-5702, Então, falei aí de Sori Hall, o templo do entretenimento. E voltando aqui, especialmente, vamos para o nosso segundo bloco de entrevistas, hoje recebendo, mais uma vez, o vereador Cazuza, assim como o conhecido José Cordeiro de Miranda, trabalhando hoje, nessa temática, Memórias de Deodoro Valentim Maia. Então, a gente já passa aí para o nosso entrevistador, o professor Valberto Feitosa. É com você, Valberto. Muito obrigado. Cazuza, em que ano o senhor Deodoro chegou a Itacima? E como é que foi essa questão do povoamento da região? Porque eu me lembro que você me falou um pouco disso, certa vez, do terreno para as pessoas, certo? E, além disso, você narrou aí alguns feitos, porque naquele tempo, diferente de hoje, o Estado era muito pobre, o Estado não tinha condição de comprar terreno, a dona Zuelene, passou aqui, na rua, mesmo em dificuldade sua, que para construir a escola, tinha que ter o terreno, tinha que ter o local, o Estado não tinha esse dinheiro, que hoje, subentendem-se que tem. E aí, a minha pergunta vai nessa direção. Qual foi o ano que o senhor Deodoro chegou em Itacima? E a partir de então, o que foi que ele começou a fazer? E se você pudesse contribuir mais um pouquinho com os prédios, que o senhor Deodoro, esse prédio aqui, a gente trouxe para cá, não tinha terreno e nós doamos. Pronto. Roberto? Pois não, Cazuza. Pronto. Questão, o senhor Deodoro, ele casou com a dona Alice, por coincidência, prima legítima dele. A Carmina era a mãe do meu avô e a irmã da Guilhermina, que era a mãe da minha avó. Por coincidência, tanto eu, eu sou o primo legítimo da Cleu, o vovô era o primo legítimo da Cleu. Então, eu subtenho que, desde a década de 30, da década de 30, da década de 20, mais ou menos, ele veio morar na Itacima. Porque as nossas origens têm a ver com o Maranguap, a família Valentim, e também da questão, como bem o Alain falou, do Catoleto Rocha. Vou voltar meus antepassados. É isso? Então, são feitos para ibanos, a minha bisavó é lá do Limoeiro. Então, eu acredito que na década de 20, década de 30, eu não tenho dúvida se ele realmente nasceu aqui no distrito da Itacima. Eu podia até ajudar o Alain, que ele podia até me ajudar. Eu tenho dúvida disso, da questão... Agora, a construção de obras de benefício, para mim, foi fundamental a construção do açude. Por quê? Você imaginou a Itacima, na década de 40, 50, vivia basicamente o abastecimento d'água feito em Cacimba, do Rio. Então, a população era pequena, as dificuldades eram grandes. O poder público, se é difícil hoje, imagina naquela época, não é isso, Roberto? Década de 40, 50. Então, a grande dificuldade na nossa região, a água. A água era a grande dificuldade. É tanto que, quando ele voltou no Paulo Sarazate, ele teve um compromisso de arrumar para ele 200 votos, naquela época. Para o Paulo Sarazate, dizia isso. a política, ele entendia naquele momento você dar com a mão e recebe com a outra. E o Paulo Sarazate assumiu um compromisso de intermediar, como deputado federal, esse açude no governo federal. No lugar dele ter dado 200 votos, foi dado 488 votos ao Paulo Sarazate, só no distinto de Itacima, naquela época. E o Paulo Sarazate tinha tirado 700 e poucos votos na pacatuba toda. e a partir daí gerou uma amizade. Inclusive, Alain, eu não sei se vocês sabem, o Paulo Sarazate foi o primeiro governador a vir aqui a Itacima. E nesse dia festivo, o Baleia, o seu avô, soltando fogos, queimou a mão. E para onde? Quem foi que socorreu? Imagina, o governador. O Baleia foi socorrido pelo governador Paulo Sarazate, um grande cidadão, um grande público na nossa história. Foi para Fortaleza, passou alguns dias, porque teve a mão queimada, e foi privilegiado. Foi para a casa do governador e tudo mais. E, a partir desse momento, criou esse vínculo. Não sei se você sabia disso. Sabia, Alain? Não, sabia da história de ter queimado a mão. Pronto, pois ele foi lá para a casa do governador. Então, em relação às obras, se você olhar as praças, as escolas, por exemplo, Cazuza, a escola Maria Cavalcante Leite, Bom Princípio, a escola da Carrapateira, a escola Francisco Pereira de Andrade, terrenos, as praças. Então, tudo isso foi através desse parlamento. A questão da maternidade, que o Alain sabe o que era a maternidade, terminou, intermediando, foi construída a maternidade, foi comprada a maternidade da Itacime. Então, foram várias obras. Mas eu quero dizer, de Galvabert, e a todos que estão me ouvindo, a construção de uma política local, ou de um distrito, ou de uma cidade, não é feita por um só homem, ou por uma só pessoa. É feita por muitas mãos. É isso? Eu não posso dizer aqui que todo esse legado, tudo isso, foi uma construção de uma mão só. Houve participação de outras pessoas, de outras lideranças. Eu não posso citar aqui o seu Osvaldo, foi vereador também, que deve ter contribuído com a questão de obras, de benefícios, tanto na Pacatuba, quanto no distrito da Itacima. A dona Zanira... Cazuza, só me interrompendo, agora você falou numa pessoa, o seu Osvaldo, lembro dele, pessoa maravilhosa. Pronto. Porque a política é isso, Valberto. A política, você não pode pensar em construir uma política, como se fosse você só que tivesse feito tudo. Eu acho que você tem que dar acesso o que é de César. A dona Zanira nunca foi política, mas a participação dela também na educação foi muito forte aqui no meu distrito. Ajudou muitas e muitas vezes o meu avô. Então, foi uma construção, nosso distrito, de muitas mãos. Não pode ser só uma. Eu não vou dizer... Eu tenho que falar que foi uma construção de muitas mãos. Agora, qual foi a principal obra? Qual foi a principal obra do distrito da Itacima? O açude. O açude que foi começado, que foi dado início em 1956. E, na época que o Paulo Sarazate conseguiu o açude, o denóxio, o governo federal, só contribuía com 70%. E os outros 30% teria que ser a prefeitura que fornecesse esse dinheiro. infelizmente, a prefeitura não tinha esse recurso, não tinha esse dinheiro para fornecer para o município. Foi o que o meu avô fez. Ele vendeu esse sítio capoeiro que começa lá de cima, que era do Timberto de Zalino. Vendeu o sítio Saco Torre, que foi do João Ramos, lá não sabe quem é, e depois do Itaés, e hoje é um assentamento. Vendeu a um sítio lá na Serra do Araticum, um sítio de café. Vendeu parte da herança da minha avó lá em Maranguapes. E eu não sei se o Alain sabe dessa história, eu me dirijo ao Alain porque ele mora aqui, é um historiador, é um curioso. No dia, as obras do açude começaram em 1956. Você veja como é tão caro você construir um açude, que essa reforma feita pelo Estado que está sendo feita aqui no açude da corte, Valberto, está custando quase um milhão de reais. Você imagina construir um açude. Foi o que aconteceu. Ele começou a obra em 1956 com todas as dificuldades, com tudo, começou. E em 1957 ganhou um prêmio na loteria do Rio de Janeiro. Já estava sem dinheiros para nada. Entendeu? E ele ganhou um prêmio, maior prêmio, que a loteria não era a loteria do Ceará, era a loteria do Rio de Janeiro. Ele ganhou esse prêmio, o maior da história na época, e gastou todo no açude. Comprou um roquete, junto com... Aí alugou mais três caçambas. O Paulo Sarazade, que era governador nesse momento, mandou um trator de esteira grande, um DH-7, vermelho, o meu time lembra, e um novo, zerado, e um DH-4. Foi. Um DH-4. amarelo. E foi isso que impulsionou a construção do açude. Nesse momento, tinha de 300 a 400 pessoas trabalhando. E foi feito, Valberto, praticamente de jumento. Jumento, puxado também o rolo compressor de junta de bois. Então, foi um momento... O pisoteamento, o pisoteamento para fazer... Justamente. Era um rolo compressor pesado, puxado por duas juntas de boi. Então, chegou a arrombar também. A barreira... O inverno foi pesado, a parede estava pequena e chegou a borrar, a arrombar. E, veja bem, começou em 1956 e foi até 1966. Dez anos a construção desse açude. Esse açude é muito fundo. E, para mim, é o maior legado, por causa da questão da água. E Cazuza, e o açude? O açude é da comunidade. Ele nunca quis individualizar. Nós temos documento, o próprio Denox está lá, açude particular, Sítio Monte Alegre. Mas o vovô não quis deixar para nenhum filho. Ele deixou para a população. Ele ajudou a população para a questão da água. Esse vídeo de abastecimento, os agricultores. Nessa época, Valbertinho, não sei se você já ouviu falar, o Alain, caçacos. São pessoas de outros municípios que vinham a trabalho, trabalhar nos bolsões da seca. E vieram, chegaram a ter mais de mil pessoas trabalhando aqui. Alguns ficaram. As famosas frente de serviços, não é? Frente de serviços. Frente de serviços. Então, eu acho que quase todas as obras, acho que o Alain conhece, grande parte dos terrenos que foram dados a algumas pessoas, ele doava. O povo não tinha paixão por dinheiro. Ele se dispôs de alguns bens para servir a população, para ajudar o povo. Então, isso aqui é fascinante. E tem momento, nesse momento, o vereador não tinha salário. É o espírito de ajudar a população. Deveria pairar nos políticos de hoje. Cazuzas, Glauber, só um parênteses. Rapaz, eu quero agradecer aqui a vereadora Silvia Helena, a vereadora Luzanira, que está nos assistindo aqui, está dando boa noite, está certo? Alexandra Soares, está aqui dando um alô para a gente, o meu amigo Afonso Kleber, lá da Água Verde, meu amigão, Zé Valdo, Luciana Mendes, e também está nos acompanhando o ex-prefeito, Marcelo Fradico, um abraço para ele, gente boa, a ex-vereadora Mozarina Saldanha, Graça Vidal, e os radialistas Israel Rodrigues e o Franco Adelino. Pessoal, o meu telefone teve um pequeno problema aqui e eu não acompanhei o resto das pessoas aqui para anotar e a gente mandar um alô, mas aqui sim que a gente atualizar, a gente vai mandando um alô eu e o meu amigo Glaubercio. E quero agradecer aqui, porque a live está sendo muito boa, nós estamos aqui com a média de 30 pessoas aqui ao vivo com a gente, ao vivo, estou satisfeito. Cazuza, mas você falou no açude, pode falar. Eu quero só fazer esse açude foi tão importante que, por exemplo, a Água Verde sempre teve um problema grande d'água. E o que fazia o meu avô? O meu avô tinha um canal que foi feito um canal, que ele empenhou o terreno para construir esse canal de alvenaria que até hoje existe. Ele despejava água no rio para chegar lá para os agricultores lá da Água Verde, no momento de seca. Então, o açude, a construção do açude foi fundamental. Inclusive, eu me lembro bem do pai do Calistão, não estou lembrado do nome dele, que era com o pai do meu avô e outros proprietários vinham aqui falar com eles, não, vou despejar água no rio para poder chegar água lá para os agricultores e abastecer a população da Água Verde, que sempre teve essa dificuldade da água. Cazuza, e hoje, atualmente, como é que se encontra esse açude? Por exemplo, a gente tem muito problema aqui de assoreamento, onde o açude vai com o tempo, ele vai sendo aterrado naturalmente, às vezes, por N motivos. E como é a interligação dele com a bacia do município, a bacia ideográfica, você me colocou, agora, no fato importante. Você tem um açude, ele abastece, aí está acima, e ainda tem um canal que abastecia a Água Verde, quer dizer, está havendo uma transposição de água. Essa coisa ainda existe hoje, como é que está sendo feito isso? Como é que está sendo o monitoramento dessa bacia ideográfica dessa região? Pronto. Em relação à questão do abastecimento d'água, quando eu digo que a Água Verde, a Água Verde não tinha um açude. A Água Verde dependia, a população da Água Verde dependia do rio e do inverno. E o que que acontecia? Na época, alguns agricultores precisavam d'água para fazer barragem no rio. então tinha um canal, um canal de alvenaria, esse canal era jogado a água no rio através desse canal e essa água chegava até a Água Verde para os agricultores ou para as pessoas até a questão do abastecimento. Água Verde hoje tem o que? Água abastecida e tudo mais, existe a KGS lá, então não tem essa dificuldade da irrigação e do abastecimento. Mas naquele momento de seca foi importante demais o açude da Itacima. A questão do assoreamento, eu acredito com quase 70 anos, 56 para cá, quase 70 anos mais ou menos, o açude está assourado, mas o açude ele é muito fundo, sabe, Alberto? O açude não é só aquele espelho que você vê, ele tem um braço à direita que vai ali para a propriedade de Zalim e à esquerda para o seu mar. Por exemplo, do canal, no nível do canal de irrigação ele tem ainda 12 metros de fundura, certo? Para poder chegar no porão. Então, agora, era um assunto que deveria ser mais assistido, até pelo Denox, a questão de você procurar o Denox ou alguma secretaria do Estado ligada à questão hídrica. Glaubez, passa a palavra para você, Glaubez. Muito bem, então, estamos conversando, você que está chegando agora também aqui na live, hoje, o tema Memórias de Deodoro Valentim Maia, conversando com o seu neto, José Cordeiro de Minanda, conhecido como Cazuza, na Unleis Lativa Municipal de Guaíba. Passamos agora para o nosso segundo entrevistado, aliás, nosso segundo entrevistador, que é o professor Alain Felipe Silveira. Pronto, antes de partir para a pergunta, eu queria só aproveitar, porque a gente fala, não fala apenas para quem é de Itacima, a gente de todo o município e de fora do município, que às vezes não tem uma compreensão, obviamente, naturalmente, da história do distrito. Respondendo um pouco também à pergunta do professor Valberto a respeito da origem do senhor Deodoro, eu falo aqui como pesquisador, e muito provavelmente o senhor Deodoro de fato nasceu em Itacima. A história de Itacima, o povoamento de Itacima é um grande encontro entre maranguapenses e acarapenses, diga-se assim, que faziam uma rota pela serra, o acarapes, e por que essas pessoas chegavam aqui? Porque essas pessoas tinham chegado no acarapes já de outros lugares do sertão, como é o caso da própria família maia, que tem a origem do catolé do Rocha. Eles não chegam no acarapes por acaso, aquelas pessoas foram transportadas pelas condições, terríveis condições, da seca de 1877. É por isso que se tem a origem do Francisco Cânio do Maia no acarapes, o pai do senhor Deodoro. Era costume de que os casamentos se fizessem na freguesia de origem da esposa, por isso que ele casa com a Carmina no Maranguape, porque os Valentim de Amorim são naturais do Maranguape e muitos migraram também aqui para Itacima, como é o ramo do doutor Francisco Valentim de Amorim Neto, a mesma família, inúmeros irmãos, do senhor Zezé Leitão, que tinham ali o seu tronco familiar nos Valentim de Amorim. essas pistas são tão ligadas dessa migração pela serra, porque quando o Francisco Cândido do Maia morre, não sei por que razão, qual a causa da sua morte em 1916, fica Deodoro e Diomédia, professora Diomédia, de Itacima, a filha mais velha, com cinco anos e o senhor Deodoro com três. A sua mãe, Carmina, vai se casar novamente em 1919, nada mais, nada menos que na capela da Serra do Gurguri. Esse registro está lá no livro de casamentos da paróquia do Acarap. E esse casamento acontece no dia 17 de maio de 1916 na capela do Gurguri. Carmina Valentimai, a viúva, casa-se com o sírio-libanês Jorge Issa, que, como outros parentes, se estabeleceram em Água Verde e ele em Itacima. Então, muito provavelmente a sua origem, de fato, o seu nascimento se dá nessa região, entre as serras e a própria Itacima em 1913. Já a sua esposa era natural do Maranguato, de descendência do português Francisco Cordeiro de Miranda, que migrou dos Açores com outros irmãos no final do século XIX e que era o avô da dona Alice Cordeiro. Partindo para a pergunta, só se interrompendo. Possivelmente já que teriam ligações entre Redenção e Maranguato, talvez esse povoamento de Itacima tenha sido dado por rotas comerciais, porque aí o camarada saía do Maranguato, que era uma cidade mais antiga, como Redenção também. Então, através das rotas comerciais, eles precisavam de um local para, como se fazia antigamente, um local de apoio. deve ter surgido mais ou menos nessa ideia de rotas comerciais e de locais de apoio. Sim, de fato, de explorações agrícolas. Quando a gente tem acesso a partilha de amigáveis de bens dos herdeiros de Manuel Benício Alves Maia com a Maria Madalena, que é feita pelo seu Isaac em 1938. E a propriedade inteira se chamava Sítio Torres, fazendo extrema lá com o que é conhecido há muitos anos por Sácaros Maia, que já faz referência à família. Então, era um tronco de familiares denominados Possidônio Maia, Xavier Maia, Alves Maia. Que dá origem à família, todos ali migrados da Paraíba. E a pergunta seria mais uma vez voltada para a questão da emancipação e primeira eleição. É um contraste muito interessante, aquela chapa de Odoro Valentim Maia e Antônio Carlos Fradique, com a diferença de 50 anos daquela geração. Um rapaz ainda solteiro e uma pessoa de experiência política inigualável. Então, alguns contemporâneos comentam que, na verdade, a chapa seria Antônio Fradi Cassioli, doutor Antônio Fradi Cassioli, e de Odoro Valentim, que, de fato, já vinham de antigas alianças na Pacatuba, ali ao redor do Isaac Campos. Os dois foram vice-prefeitos do Isaac Campos na Pacatuba. Então, eu queria saber como foi essa construção da chapa, um jovem e um idoso experiente, se teve ali uma perspectiva também de marketing, digamos assim, transportando o termo para a época. Alain, em relação à origem da família, do nascimento do vovô, eu tinha dúvidas, a verdade é essa. Mas essa aula de história, eu sei que você sabe muito, principalmente a história que envolve a família Maia, a família Valentim, a família Cordeiro, e, aliás, a família Cordeiro de Miranda e Amorim, a verdade é essa. E a gente sabe toda essa história da questão da Paraíba, dos meus bisavós, avós também vieram lá de Portugal, da parte paterna, se você olhar, a família Valentim, Amorim, é muito envolvida na questão daqui da Itacina. Aí, quando o casamento da vovó, aí que se emanou bem, a família Valentim, Amorim e Maia. Em relação à questão da aliança, é o seguinte, o vovô teve um determinado momento que o doutor Antônio chamou ele para ser vice, candidato a vice dele em Pacatuba. O doutor Antônio não tinha se definido como candidato. Aí o seu Isaac chamou, Eudoro, meu pai, vamos ser meu vice, o doutor Antônio talvez não seja candidato, o vovô firmou compromisso com o seu Isaac, foi o vice do seu Isaac. Em relação à primeira eleição da Guaiúba, isso aí eu digo que eu participei mais de perto, quando foi formada a chapa, você tem toda a razão, a chapa seria doutor Antônio e seu Diodoro, ou seja, os políticos tradicionais da Pacatuba eram encabeçados nessa chapa. mas por uma questão de opiniões, de pesquisa, se falarem em documentário, foi mudado a chapa. Ficou Antônio Carlos e seu Diodoro. Mas eu queria ressaltar o espírito público do vovô e de que eu vi com esses próprios olhos. O vovô nunca teve ambição política nem ambição financeira. Foi um homem despreendido desses vícios, posso dizer até de vícios, a questão política, a ambição política ou a ambição financeira. No dia da convenção, Alain, o incrível que pareça, a convenção dos quatro candidatos a prefeito foi no Manoel Baltazar, cada um na sua sala. E lembro como hoje, o vovô saiu da sala onde estava acontecendo a convenção, que seria o Antônio Carlos candidato, e foi lá no Mário Bié. O Mário Bié era candidato e foi convidar o Mário Bié para ser o vice do Antônio Carlos. Porque saía uma chapa mais forte do Mário Bié. Não, seria o candidato a prefeito e ia compor a chapa com o Antônio Carlos. E o meu avô, na época, pensava, mas você é o Diodoro, você vai deixar de ser candidato a vice e tudo mais, mas o que que o vovô queria? Que o município realmente tivesse uma eleição mais calma, mais tranquila, e que a população realmente viesse a ser beneficiada. O espírito público dele de não ter ambição política, não sei se você sabe, alguém vai falar, mas nesse momento, no dia da convenção, ele se dirigiu lá ao Mário Bié e foi convidar o Mário Bié para ser o vice no lugar dele, porque ele queria a união para que a Guaiúva realmente andasse. Em relação à questão da mudança, foi a questão da opinião pública. Algumas pessoas começaram a falar da opinião, etc., etc. Então, terminou realmente saindo a chapa Antônio Carlos e Deodoro. Essa foi a verdade. Muito bem. Então, esse momento muito especial. E a gente já passa hoje conhecendo essa memória de Deodoro Valentim Maia. Já passamos, então, para o psicólogo Paulo José Paraújo, que vem aí nesse segundo bloco com a sua pergunta. Azusa, como era o comportamento do senhor Deodoro nas campanhas eleitorais, nas campanhas políticas? Era mais tranquilo ou era um pouco mais exaltado? Porque a gente, minha experiência nas últimas políticas municipais, como candidato, muito jovem, vê que o negócio é meio animado. Como é que era ele? O meu avô era uma pessoa muito tranquila, muito paciente, muito calma. Meu avô não levantava a voz de maneira nenhuma, a não ser na hora do discurso, na hora do pronunciamento. Era uma pessoa de poucas leituras, de poucos conhecimentos, de estudo. mas ele tinha um discurso muito que tinha impacto muito forte com a população, apesar de ter pouco estudo, mas ele falava muito bem, que me dava inveja. E era muito tranquilo, ele era muito paciente. As pessoas que assim conheceram, dificilmente você via o seu Deodoro de repente com raiva, chateada, aumentando o tom de voz, ele era mais pacífico. Diferente da minha avó, a minha avó não, minha avó tinha um pavio curto, a minha avó era tipo a Cléuber, a Cléuber eu sou mais calmo, mais tranquilo, mais pacificador e a Cléuber é mais exaltada, pavio mais curto. Mas eu ando longe do meu avô, ando longe, longe, a léguas. E como bem diz, era muito calmo, muito paciente, tinha um discurso muito forte, um discurso que agradava quem estava ouvindo, apesar da pouca leitura, mas falava muito bem. E eu digo isso, era um cidadão pacato, era uma pessoa que gostava de unir, de conciliar. Lembro dele contar algumas brigas na Câmara de Pacatuba e ele sempre era lá um bombeiro, a pessoa que tentava pacificar, tentava unir. Teve um momento que o calor das emoções na Câmara de Pacatuba chegou até a via de fatos, a questão de arma, disse, ele foi sempre pacificador, ele sempre conseguiu e tinha muito respeito, isso era, assim, fundamental. Além dele ser calmo, tranquilo, as pessoas o respeitavam. na Câmara de Pacatuba, quem você perguntar, se você tiver oportunidade de conversar com alguns ex-vereadores de Pacatuba, ele era um homem tranquilo e sempre de união, sempre de querer o bem comum do município, da população, principalmente. Então, ele aqui, no meu distrito da Itacima, acho que todas as obras, ou quase todas as obras, vieram por indicação dele, vieram por solicitação dele, mas, repito, você não pode pensar num município ou num distrito pensando que uma pessoa só vai fazer tudo, como o Alan falou que o seu Zezé Leitão teve uma participação política, todos contribuíram ou mais ou menos com a política, com a melhoria do nosso distrito. Então, eu ando longe, digo isso do meu avô da maneira calma, pacificadora dele. Muito bem, então nós estamos nessa noite de memórias de Teodoro Valentim Maia. Valberto, aí alguma mais participação aqui na nossa interação pelo Facebook? Rapaz, eu estou aqui, deu um problema no meu celular e não está atualizando os comentários, por isso que eu pedi desculpa e mandei uma mensagem para você, para você ir vendo aí o Soriano, o pessoal que está participando para a gente dar um feedback aos colegas que estão nos assistindo. Correto. Mas a gente abraça aqui a Mozarina Saldane, ex-vereadora, que está dizendo seu Deodoro, seu Osvaldo, dona Osamira. Inclusive, Eliel Shoa, parabenizando ao Cazuza pelo seu dia, o dia do vereador. Então, está aí, Cazuza, Eliel Shoa aqui participando conosco. E continuando, a gente... Pois não. Desculpe aqui intrometer, eu quero aproveitar esse momento da questão do dia do vereador, dia do idoso hoje também, se não me engano, de mandar um abraço a todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Guaiúba, como o presidente Flávio, Gilvan, Luzanira, Silvinha, Pinto, Virgínia, Eudes Barreto, Gilvan, eu esqueci algum. E também, parabenizar todos os ex-vereadores que passaram pelo parlamento municipal. Todos contribuíram, porque, quer queira, quer não, a gente sabe que a classe política é muito criticada, é muito cobrada, mas o vereador é a primeira pessoa que o cidadão procura que bate a porta. É como dizem, eu moro no município, eu não moro no Brasil, tudo acontece no município, quando as pessoas queiram, quer queira, quer não, ou pouco ou muito, sempre contribuíram com a história. Então, eu quero aqui deixar um abraço a todos os vereadores e vereadoras da Guaiúba e os ex-vereadores, como aqui o vereador Passarinho, acho que a Mozarina falou da questão do vereador Passarinho, que foi vereador comigo durante quatro mandatos, que construiu a sua história na Carrapateira, contribuiu com a população também, então, eu tenho que ressaltar os vereadores atuais e os ex-vereadores que passaram pelo parlamento pessoal. Parabéns a nós todos. Muito bem, e assim nós também registramos aqui a Valnice Abreu dando o seu boa noite, dizendo parabéns, Cazuza, ao Erineu Rodrigues também participando conosco e ao Marcos Ribeiro, dizendo assim, boa noite, que Deus abençoe sempre. Então, estão aí participando e a gente trabalha nessa noite com os nossos parceiros, Fábio Geladão no distrito, aliás, no bairro Santo Antônio, ele aí tem a cerveja gelada onde você estiver, você pode fazer pedidos pelo zap, pelo 98884 1141, repetindo, 98884 1141, eu falei de Fábio Geladão. Também trabalhamos aqui com a parceria de Sori Hall, o Templo do Entretenimento, inclusive no próximo dia 13 de novembro traz aí Defíveres com Augusto, tem mesas limitadas, então já reserve a sua mesa para curtir aí Defíveres com Augusto no Sori Hall, Templo do Entretenimento com, você pode aí buscar informações através do número 987-39-5702, repito, 987-39-5702, já falando aqui especialmente, vamos para o nosso terceiro bloco, agora, com mais uma rodada de perguntas com os nossos entrevistadores, a iniciar mais uma vez pelo nosso querido professor Valberto Feitosa. Valberto, obrigado pelo querido, viu? Muito obrigado. Cazuza, como é que foi a atuação do seu avô com o vice-prefeito, né? Como é que foi nos bastidores na eleição, propriamente dito, e no mandato, né? Eu lembro bem que quando você, o Alan falou, perguntou como é que foi essa aliança, né? E aí, eu, a gente percebia no movimento político guaiubano, que naquele momento as pessoas diziam, é, se o doutor Antônio, se o senhor for o candidato, o senhor corre o risco de perder aí. Mas se for o seu filho, eu acho que ele tem muita chance de ganhar, porque ele era um cara jovem, aquela coisa de juventude, né? Muita gente aí votando jovem, né? E o Antônio Carla, ele sempre foi aquele cara que ia ali para o Manuel Baltazar brincar de bola com a gente, ficar, era um cara do povão, né? Isso aí a gente não pode negar, não, né? Ele era aquele cara que a gente chegava, conversava com ele, né? E às vezes o menino, por exemplo, lá no Manuel Baltazar, tinha uma, uma mesa de pingue-pongue, né? E aí tinha um amigo meu que uma vez o desafiou, vamos, desafio, eu entro em casa, ele ria, quer dizer, era um cara, sabe assim, bem relacionado com a população, né? Com a juventude, ele tinha um time de futebol, É legal. Quer dizer, era uma pessoa que naquele momento tinha uma popularidade em alta, não era político, mas tinha uma popularidade em alta, né? Tá certo? Então, isso contribuiu muito para que ele fosse o candidato, né? Isso é uma análise de quem presenciou, de quem viu, né? Porque eu estava lá e estava vendo o movimento, era jovem, mas a gente percebia isso aí. Mas é verdade, foi isso que aconteceu, Valverde, isso que você está falando foi o que aconteceu. Muitas e muitas pessoas chegavam e diziam, olha, doutor Antônio é pessoa boa, trabalhadora, mas se for filho é melhor. Isso aconteceu, isso foi verdade. E foi por isso que houve a mudança, né? A mudança, né? E você, vamos lá, 1988, nova Constituição, né? Nós estávamos, a questão da democracia, eleições, então, tudo favoreceu a questão da mudança, uma mudança na política, né? E já tinha tido uma mudança com o Tasso Gereissat, né? Em 87, verdade. Em 87, já tinha tido essa mudança. Jovem também. Aí aquele negócio de galeguinho do zóia azul, galeguinho do zóia azul, aí pronto, aí ganhou muito voto, né? Então, a minha pergunta vai nessa direção, como é que foi a atuação dele na campanha e nos bastidores após a campanha? Porque ele era do vice-prefeito, né? O município, naquele momento, aqui, como o doutor Izaú falou, não tinha recurso, tinha que construir tudo do zero, tinha herdado de Pacatuba alguns prédios, mas eram muito poucos. Hoje ainda, nós vemos aí em Guaiúba, os prédios ainda, sendo ainda da... que a prefeitura usa, muitos deles são da igreja, ainda da paróquia? Então, essa é a minha pergunta, vai nesse sentido. Valberto, a atuação do vovô na campanha, ele fez uma atuação pontual, ele atuou muito na visita casa a casa aqui no distrito da Itacima, ele acompanhou todos os comissos, não faltou um, sempre falava, conversava, sempre articulava e quando ganhou o mandato, quando ele assumiu o mandato de vereador, ele também foi muito atuante, ele quase todo dia ia à prefeitura, ele gostava muito de dialogar com as pessoas e era muito querido, é verdade isso. Consegui algumas obras, esqueci até aqui de mencionar, a água, porque a água, o abastecimento da água só era para poucos, não era para todo mundo, na rua tinha, mas aqui no outro lado não tinha, não sei se o Alain lembra, uma torneira preta que foi colocada, foi feita aquela construção da caixa d'água, então, foi alguns benefícios, a escola lá dos caqués, a escola lá do Catolé, então, foi alguns benefícios que foi nessa gestão, entendeu? E ele, agora ele era assim, atuante, ele quase todo dia estava na prefeitura, as pessoas, os funcionários gostavam muito dele, que ele era uma pessoa muito carinhosa, muito atenciosa, gostava de dialogar, conversar, ouvir as pessoas e ajudar, ele sempre fez isso muito bem, de ajudar as pessoas. Não sei se... Se contemplou, não é aí a pergunta do Valberto? Valberto? Porque a política, naquele momento, tudo era novo, tudo era, era um novo município que foi criado, mas, como o Valberto falou, veio muita herança da Pacatuba, os prédios, etc., e o município não tinha recurso. Então, as coisas foram passos lentos, mas aconteciam, com muitas dificuldades, com planejamento, e as coisas foram fluindo, e, graças a Deus, conseguimos terminar o ano de 92 com grandes obras, com grandes benefícios, a população foi satisfeita, infelizmente, meu avô não pôde concluir o mandato, faleceu, faleceu antes do término do mandato, mas foi bastante atuante, ele era muito articulador também com alguns deputados que eram do passado com ele, ele tinha uma articulação muito grande com alguns deputados e sempre foi atrás. Ele era um homem de não estar parado, ele gostava de estar conversando, dialogando, e procurando benefícios para a população. Cazuza, a diferença de votos entre o Antônio e Carlos, cabeçando essa chave, e o saudoso Niltonocrata, foi de aproximadamente uns 400 votos. Antônio e Carlos naquela época tirou 1.600 e pouco, e o Nilton 1.200 e pouco, foi mais ou menos nessa faixa aí. Foi ele tão difícil? Foi, foi fácil não. Eu te pergunto, na Itacima, na Itacima, na Itacima, qual foi a diferença de voto? Eu não lembro. Você não lembra, mas você lembra se a chapa aí não é Itacima? Ganhamos, 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 saímos vitoriosos aqui. Você não sabe quanto é a margem da diferença, não é? Não, não me lembro, porque nesse momento eu estava na escola técnica, aí o que acontecia? Passava a semana estudando, aí sábado e domingo vinha para cá, eu não morava aqui ainda, eu estava participando da política, ainda muito jovem, então não me lembra a diferença, mas é fácil, foi nessa base de 300 e pouco, 400 e poucos votos. E aqui nós ganhamos, ganhamos bem. Se você perceber, a eleição, foi muito complicada a primeira eleição, foi muito disputada, porque eram quatro bons candidatos, muito bons, e o Niltin tirou 1.200 e poucos votos, o Tacis Bendevide, 1.200 e poucos votos, e o Mário Biel, 1.200 e poucos votos, foi uma embolada aí, foi difícil, bem apertadinha, bem apertadinha, quer dizer, não era fácil para ninguém não, e aí foi essas, eu achei uma grande jogada de Marte naquela época dos Fradig, de conseguir o apoio aí do seu Diodorno e lançar o filho, foi uma, para mim, foi uma jogada mesmo, bem genial. Passa a palavra para o meu amigo Glaubezio, pode contar com isso. Mas foi o que você disse, a presença, porque a Guaiúba na eleição foi fundamental, porque a Guaiúba ele disparou de votos, me lembrei que o Fradig, o Antônio Carlos foi muito bem votado também na sede. Aí o Mário Biel saiu fortalecido na Água Verde, entendeu? O Mário Biel era muito forte na Água Verde. Então foi a eleição apertada, quando você somou, aí nós ganhamos aqui. Então foi a eleição difícil, não foi fácil. E a mudança do nome do doutor Antônio foi essa questão do marketing, das pessoas, de repente o Antônio Carlos estava jogando bola, estava brincando com um e o jovem, tudo novo. Então acho que casou bem a chapa, conseguimos ganhar a eleição, contribuímos, fizemos o possível e vamos em frente. Como também foi uma jogada de gênio, a segunda eleição, a aliança Tarcís-Benevíde e Mário Biel. Foi outra coisa espetacular, porque eram dois gigantes, duas pessoas que tinham muito voto, o seu Mário lá em Água Verde, tá certo. Eu cheguei aí em um comício do Mário Biel, e cheguei a ver vários comícios ali em Guaíuba do Antônio Carlos, acho que o primeiro comício dele, acho que foi ali nessa rua principal, não sei se você realizar ouviu essa coisa, sempre eu confundo os nomes, ali perto da frente da casa do irmão João Martins, bem pertinho ali, o Antônio Carlos subiu num bancozinho, um negócio mesmo que a gente, a pessoa ficava até deseguimada, o primeiro comício dele, ele sentou, subiu num, lembro como fosse hoje, num tamburetezinho mesmo, aí fez um discurso dele lá, pouca gente, ele disse, rapaz, é que o seu Mário ganha, tanto pouca gente, mas ele foi crescendo, foi crescendo e foi empolgando aí o negócio. Galberto, passo a palavra pra você. Ok, então, o Valberto tá aí, não é hoje essa história, essa memória de Deodoro Valente Maia para a cidade de Guaiúba. E passo agora a pergunta que vem do professor Alain Felipe Silveira. É com você, meu amigo. Azusa, você citou aí a personalidade da sua avó, da Alice, né? E tem uma história que eu achei maravilhosa, não lembro se foi a Clube que contou. Uma das eleições que estavam disputando a vice era José Xavier Pires e o Baltazar. E o Manuel Baltazar, em que a sua avó, nos bastidores, decidiu essa eleição, né? Eu queria que tu contasse melhor essa... Alain, eu tinha anotado esse fato, deixa eu dizer. Na construção do açude, o seu Hernandes, que era o fiscal do açude, ele era muito católico, e ele conversou com o vovô, Eudoro, vamos construir uma igreja que tinha uma capelinha antes, vamos construir uma igreja. Então, nesse momento da construção do açude, também veio a questão da construção da nova igreja. Por que, Carlos, algumas mãos de obras que estavam trabalhando no açude, fazendo a barragem, de vez em quando o vovô tirava para construir a nova igreja, né? E o que que acontecia? E as pessoas católicas daqui saíam pedindo prendas, pedindo contribuições para concluir a igreja. Foi o que aconteceu. Pegaram aqui um caminhão, na época, não lembro se o Tizalino ou não tinha o Berto, foram lá para Guaiúba, para Catuca. Chegaram lá na Guaiúba, foram pedir contribuição lá ao seu Baltazar. E ele, eu não sei se foi infeliz nas palavras, ah, o pessoal está pedindo muita contribuição, é contribuição para isso. Meu avô era muito acanhado. Quando ele viu isso, ele pegou, ele não esperou nem terminar a questão do pessoal pedindo contribuição. Pegou um transporte, foi para Água Verde, na Água Verde, foi para vir para casa. Morto de vergonha, ele ficou um pouco envergonhado, porque o Baltazar era um líder na época de Guaiúba. Aí veio a eleição que o Alan está falando, candidato quem? O Zé Pires, o Baltazar e outra pessoa. E minha avó tinha um gênio muito forte. E o meu avô, que era ligado ao seu Isaac, e o vice do Isaac era o Baltazar. O meu avô pedindo voto para o Baltazar, pedindo voto. E aqui, sempre, nessa época, dava almoço, fazia aquela festança, era permitido. Aí a minha avó, eu não voto nele, de jeito nenhum. eu não voto nele. Acalma, Alice, não diga isso, não. É o candidato do pão de Isaac. Aí vai lá. Resumindo, a avó, a avó, tinha as comadres dela, começou a pedir voto para o Zé Pires. Chegou o Roberto Graça, o Roberto Graça, que sempre era atuante na política também da Pacatuba, e viu aquela conversa. Quando saiu o resultado, o Baltazar teve um cara de voto aqui que não era para ter, porque não era, vou falar em reduto, não era um candidato apoiado por as lideranças vocais. E o Zé Pires ganhou com uma quantidade de votos. Quando está lá por ação, o Baltazar na frente, viu, Alain, na frente, o pessoal comemorando, quando vê, o Zé Pires começa a encostar. E vê o resultado da Itacima, pá, ele ganhou por oito votos, sete votos, eu não lembro. Aí o Roberto, aí o Zé Pires, rapaz, eu ganhei lá na Itacima, quem é que, quem é que deu esses votos, ganhou não, tirou uns votos que ele sabia que não tinha voto aqui. Aí o Roberto Graça, a dona Alice, vi lá na cozinha dela, pedindo o pessoal para votar em você, disse que não ia votar no Baltazar. Resumindo a história, o Zé Pires foi vice-prefeito da Guaiúba, dois dias depois veio aqui agradecer a minha avó e se tornou um grande amigo do meu avô. isso é verdade, é o pavio curto dessas mulheres. Ok, contemplado aí, Alain. Muito bem, então passamos agora a mais uma pergunta e vem agora do psicólogo Paulo José, está com você. Casuza, você poderia falar um pouquinho sobre as paixões e os objetivos do senhor Deodoro, assim, pelo que ele conversava contigo, pelo que você percebia, além do que já foi dito aqui, se teve alguma coisa que a gente não conversou, mas que ele teve, você teve contato, conversou, ou pelo, sei lá, algum comentário da família, enfim. Paulo, meu avô teve um grande sonho, a construção do açude. E ele também tinha outro sonho. A questão dessa estrada, acho que quem conhece a Itacíma sabe, essa estrada do Catolé, ela teria condições de ligar até a serra, Palmácia, Baturité, e ele até, em determinado momento da vida pública, que ele era muito ligado ao Vigílio, ao Adalto, ele até encampou uma luta, mas não conseguiu. Então, eu acho que nos momentos que ele comentou com tristeza foi essa questão dessa ligação da Itacíma com Redenção e com a serra de Baturité, Pacuti, Guaraminanga, toda aquela região. Então, ele tinha um sonho de fazer essa ligação do destino da Itacíma com as serras. e, em relação à história do vovô, eu relaciono muito com a questão do açude. Tinha um banqueiro aqui, um usineiro, era o João Grangeiro e, não estou lembrado, o nome sócio, que era dona aqui do terreno do doutor Lázaro, e eles tinham um engenho de cana, e era um dono até de banco no estado do Ceará. E ele disse, o meu avô, você falou disso, que ele disse que se o vovô construísse o açude, ele ia fazer uma estátua. E ele disse, o Birajara, era João Grangeiro e o Birajara. Aí ele disse, não, o Birajara, não precisa disso, não, eu vou trabalhar, mas vou construir até construir o açude. Então, o sonho do meu avô, a construção do açude. Assim, uma coisa, um sonho, outro sonho que ele não conseguiu conquistar, a questão da estrada. Mas, se você olhar quase todas as obras públicas que foram feitas nesse distrito, eu não posso falar em relação a Pacatuba, porque teria que você fazer uma pesquisa muito grande, mas, com certeza, teve a participação dele, diretamente ou indiretamente. Então, o nosso distrito, Itacima, como eu disse, é uma história de muitas mãos, não é só ele, teve a participação aqui do Seu Osvaldo, da Dona Zanira, teve uma participação dessas pessoas. é tanto que eu não esqueço disso, o meu avô, antes de falecer, ele tinha um filho que era candidato, e ele fez questão de dizer, Cazuza, eu lhe conheço, o meu apoio é você. E a quem ele pôde pedir, perto até de falecer, ele pediu, ou seja, um pai deixar de pedir voto para um filho e pedir para um neto. Então, aquilo ali me marcou muito, a lembrança dele ter me escolhido como um possível candidato a vereador, que eu ainda ia passar pelo pleito. Então, isso me marcou muito. E essas lembranças é que ficam, daquele cidadão calmo, tranquilo, sereno, que vendeu grande parte do seu patrimônio, expôs de bens, para construir um bem para a população. Então, as outras obras se tornam até pequenas. A questão da vinda de algumas professoras, que contribuíam com a educação do município de Itacima, então, participação dele ou de outras pessoas. Então, eu quero, assim, dizer que essa é a memória que eu tenho do meu avô, dele ter me escolhido como candidato a vereador, e eu não esqueço, onde ele estiver, eu sempre vou agradecer. Agradecer a ele e agradecer a todos que contribuíram, porque uma eleição não é muito fácil, Paulo, eleição que você coloca o seu nome à disposição, bate a porta a porta, principalmente de vereador, porque o vereador tem uma função típica, legislar, fiscalizar, e o vereador do interior é aquele que é assistente social, é o advogado, é o psicólogo, é o médico, é o motorista, se é hoje, imagina no passado. Então, o que eu quero é, como o meu avô fez, contribuir para o meu distrito, porque é aqui que o meu avô morou, construiu sua família, é aqui que eu moro, quero construir minha família, então, o que eu puder contribuir como cidadão e como legislador, farei. Sei que eu ando longe de andar perto do meu avô, falo disso com toda emoção, e onde ele tiver, agradecer a sua escolha. Obrigado, Paulo. Muito bem, então, a gente está aqui nessa live, abraçar o nosso amigo Erineu Rodrigues, Miller Cruz, também acompanhando, desejando esse boa noite a todos e todas, também abraçar, Mozarina Saldanha, obrigada, Cazuza, ela também agradece, Marcelo Fradique, dizendo que João Grangeiro, Cazuza, era avô da Raquel, minha mulher, e seu sócio se chama Ubirajara Mindelo, vindo também da Paraíba. Então, você veja aí, que coincidência, né, Galvécio? Que coincidência, eu falando aqui que eram proprietários do Alansab, de usina de açúcar e do terreno aqui que era o doutor Lázio. Olha aí, é realmente. E a gente traz aqui Vanessa Pereira Lima dizendo, seu Deodoro, nosso vice-prefeito de Guaiúba, né, também ainda tem aqui Julinho, né, Itacima comentando, dizendo, tudo acaba juntos e misturados. Então, obrigado aí, Julinho, pelo seu comentário, a sua participação aqui conosco. Nós vamos agora, enquanto a gente toma água, né, nós temos aqui exatamente os nossos parceiros, já terminando esse terceiro bloco, onde nós estamos com a temática, Memórias de Deodoro Valente Maia, hoje entrevistando online aqui pelo Facebook, Águas do Vale de Guaiúba, José Cordeiro de Miranda, vereador Cazuza, assim como é conhecido no distrito de Itacima e em toda Guaiúba. Mas estamos trabalhando com os nossos parceiros, o Fábio Geladão, do bairro Santo Antônio, onde você pode encontrar a cerveja gelada e pode ir aonde você estiver. Então, você pode pedir, né, aí, para a sua comemoração, para o seu final de semana, a cerveja gelada através do zap 988-84-1141. Vou repetir, 988-84-1141. Eu falei para você de Fábio Geladão, no bairro Santo Antônio. Também, trabalhamos aqui com o Sorhol, o Templo do Entretenimento, que no dia 13 de novembro, traz novidade para Guaiúba, que é justamente The Feveries com a URJ. Então, é mesa limitada. Você pode já adquirir a sua mesa, aí, com família, com amigos, para curtir The Feveries lá no Sorhol, o Templo do Entretenimento. Você pode já adquirir a sua mesa através do número de telefone, pelo zap 987-39-5702. Vou repetir, 987-39-5702. Então, vamos continuando, trabalhando essa temática muito importante nessa noite, Memórias de Deodoro Valentim Maia, agora com você, mais uma vez, Valberto Feitosa. Obrigado, Valberto. Cazuza, você, na primeira eleição de Guaiúba, que seu avô foi vice-prefeito, você não participou, você não foi candidato. Não é isso? Confere a informação ou não? Confere, confere. Naquela época, naquela época, quem era o candidato do seu avô? Vereador em Itacima? O tio Mar Douglas. O tio Mar Douglas, que era muito amigo da tua mãe, da Maria. A gente comprou até um carro aí de uma época. Ele tirou, naquela época, ele tirou 139 vozes. Ô, Valentina, tudo bem? Tudo, e vocês? Eu já estou bem, graças a Deus. Sua presença aí, a brilhanta, aqui é a nossa live. Viu? Diga para todo mundo aí, você é a futura prefeita de Guaiúba, pode esperar. Tem que tu dir, Valentina. Tá sim, então já terei parado em Brasília. Tá certo? E aí, me diga uma coisa, como foi a reação ele tendo sido vereador e não ter conseguido fazer um vereador na primeira... De ele ter sido vice-prefeito e não ter feito... Um vereador. Essa é a minha pergunta. Olha, voto é muito difícil. Se você olhar o histórico... Opa, pronto. Se você olhar o histórico da Itacima naquele momento, tinha um bocado de candidatos, né? Então, eu acho que faltou mais empenho, mais trabalho, mais dedicação, porque uma eleição não é fácil. você não pode pensar em se eleger só no seu distrito. E eu acho que naquele momento, o Timar Douglas, que era candidato, eu acho que ele concentrou muito só na Itacima. É o que acontece hoje, assim, com o distrito da Água Verde. De repente, tem 15, 20 candidatos, isso dificulta. se você não tiver uma votação expressiva na sua localidade, você não consegue ter êxito. Então, eu acho que faltou mais empenho, né? Ou excesso de confiança, né? Eu, naquele momento, eu votei no Timar Douglas, né? Trabalhei para ele, votei nele, mas, infelizmente, não deu. E a política é isso. A política, você pode... Você tem momentos de vitória, você tem momentos de derrota, né? E a gente que tem que se acostumar com vitórias e com derrota. Aquele homem público que não se acostuma com a questão da derrota, da perda, não se candidate. Então, a democracia é isso. E o povo é que escolhe. Porque a gente percebe que, por exemplo, eu acho que houve aí, como você acabou de falar, uma união mais forte em torno de um único nome, né? Porque a gente percebe que, na sua, eleição, em 92, você praticamente dobra o número de votos do que seu tio tirou. Seu tio tirou a faixa de cento e poucos votos e você foi acima de duzentos, né? Quer dizer, você fez um todo um trabalho já mais de agregação aí do núcleo familiar, que isso é muito importante. Tá certo? Acho que é um... Foi a mesma coisa do Atomcar. Foi uma jogada de marketing bem feita na primeira campanha, né? Foi... É a questão do diálogo, né, Valberto? Você tem que saber dialogar, né? Você veja, quando eu falo da questão da política, do distrito da Itacima ser uma política de muitas mãos, se você olhar o Cazuza, o seu... O Cazuza por trás do Cazuza, seu Deodoro. Se você olhar o seu Osvaldo, foi vereador. Lá, o Osvaldo Filho foi vereador também, não é verdade? Lá, a dona Zanira não foi política, mas participava ativamente. De repente, elegeu a filha, hoje vereador, acho que com quatro, cinco mandatos. Então, a política é isso, né? Eu tive um momento de vitórias, eu tive um momento de, de repente, perdi. Eu nunca pensei em perder uma eleição e perdi uma eleição. Perdi uma eleição por sete votos. Foi... Então, talvez um excesso de confiança, um trabalho, e o povo é isso, até a democracia é isso, você ganhar, perder, isso é relativo, a gente tem que acostumar com isso. Casuso, você se acha aí, até é muito forte o que eu vou perguntar, certo? Você, você se acha um herdeiro natural do seu avô? Porque, por exemplo, o Mardogo não conseguiu, certo? Nenhum do outro, do filho, você já é da segunda geração, é neto, como é, você se acha que você, pô, eu consegui herdar todo esse legado político do meu avô, e como é que foi essa transição, como é que foi chegar a esse consenso no núcleo familiar aí em Itacima, você mora na casa do seu avô, quer dizer, eu acho isso muito forte, eu acho isso assim, pô, o cara conseguiu mesmo herdar a legitimidade, essa coisa, que a gente hoje em dia aqui no Brasil, a gente tem raiva, as pessoas têm raiva desse tipo de política, de, ah, porque fulano herdou, voto fulano, não sei o que, não sei o que, mas eles não percebem, conseguem perceber o que aquelas pessoas fizeram, certo? Eu, às vezes, as pessoas dizem, você disse uma frase aqui interessante, que o Paulo Sarazate, foi isso? Você disse que ele tinha aquela coisa da, da política, da coisa que... Toma lá, dá cá. É, do toma lá, dá cá. Mas essa... Política franciscana, dá com a mão e recebe com a outra. É, é, essa é uma política, não é fácil de ser quebrada, porque a população, é pobre. É muito fácil fazer política aqui para o Galbésio, Paulo José, Alain Felipe, para você e para mim, que a gente tem comida todo dia no prato. Agora, é difícil, né? Você... É muito fácil fazer política aqui com prazer. Você não vai prometer nada, gente. Você vai chegar aqui... Isso que ele me disse foi o ex-prefeito saudoso, lá de Cedro, João Viana, cidade que me recebeu muito bem como professor do Instituto Federal. Manda aqui meu abraço. Saudou João Viana. Ele me disse, professor, é muito fácil fazer política para o senhor, professor. Agora, foi difícil eu chegar aqui numa casa dessa aqui. Digo isso porque estava lá e presenciei. Essa pessoa aqui está com água, luz, telefone. Aliás, nem telefone tinha. Era água e luz. Não tem prato, não tem comida no prato. Então, essa pessoa quer que eu resolva o problema dela agora. Ela não quer promessa, não. Está certo? Essa pessoa está com dificuldade. Então, não é fácil. E aí, você herdou, você herdou todo um legado. Eu acho isso importante. Você se acha uma pessoa que herdou esse legado? Como é que se você herdou? Como é que foi isso no seio familiar? Roberto, assim, graças a Deus eu acho que uma das coisas que eu... Eu até peço desculpa, Cazuza, pela pergunta. Ela não é... Eu acho uma pergunta importante. Por que, Cazuza? Eu vi no meu avô uma coisa que ele tinha um dom. A questão da humildade, da simplicidade dele. Eu ando longe de ser um herdeiro ter recebido essa herança dele, porque eu sei que ele... A capacidade dele. Ele tinha uma inteligência, uma capacidade de dialogar, de conversar, muito grande. E era um homem muito calmo. Eu sou calmo, tenho um certo conhecimento, um certo estudo, mas eu ando longe dele, eu acho. a questão de eu conseguir unir a família foi a questão do diálogo. Todos os meus tios, graças a Deus, ou quase todos os meus tios, ou quase todos os meus familiares, realmente convergiram em mim. Mas por quê? Porque eu sempre pautei minha vida trabalhando. A vida de vereador de uma localidade como o Distrito de Itacima não é fácil. Eu não sou daquela pessoa que defende a questão da política franciscana. mas você tem que fazer as coisas porque você gosta. Eu amo, eu gosto de estar no meio de pessoas, de discutir, de dialogar com as pessoas e ajudar. Eu poderia ter tido outros caminhos totalmente diferentes, muito mais adversos do que eu vivo no dia a dia. De que você ser situação oposição, eu tive quatro mandatos sendo vereador de oposição. Quatro, não, três mandatos sendo vereador de oposição. minha esposa teve dois mandatos de vereador de oposição. Não é fácil. A população é muito carente. Agora, eu não gosto da questão da compra do voto, da questão do dinheiro. Eu gosto de servir as pessoas e sempre digo, sempre digo, se os homens daqui da terra não reconhecerem, talvez o lado de cima vejam. Faça o favor porque gosto de servir e ajudar as pessoas. Isso é o que eu tenho. talvez alguma herança que eu tenha do meu avô seja essa, de ajudar, de servir, de estar ali. Eu nunca pensei em ricar na política, como tem muitos e muitos políticos que pensam em ricar. Às vezes, se elege, pensa que são semideus, que são autoridades. Não. Acho que fundamental para o político é humildade, é dialogar, é pacificar, é ter as adversidades. Hoje eu tenho um relacionamento na Câmara Municipal com todos os vereadores de situação oposição com respeito e cordialidade. Tive um momento de brigas intensas, de diálogo, mas quando estava na sessão, estava ali conversando, ouvindo, discutindo. Não gosto, não faço política com rancor nem ressentimento. Faço política porque gosto. Então, essa questão do legado do meu avô, eu aprendi isso observando como ele se comportava naquela simplicidade dele de conversar com uma pessoa simples, de conversar com uma pessoa que tivesse mais recursos, mais condições, como o Beno Marcelo falou, do Virajara, o João Grangeiro, que era um usineiro, pessoas como, às vezes, o meu avô teve momentos de ir à Brasília, estar lá junto com alguns políticos importantes de recursos financeiros, mas sempre com aquele jeito humilde, um jeito humilde, de conversar, não tinha estudo, não tinha isso, mas tinha um grande conhecimento. Eu acho que ele contribuiu demais para o município de Pacatuba e principalmente para o nosso distrito. E a vida de vereador não é fácil. É muito fácil criticar, é muito fácil cobrar, é muito fácil exigir, mas nós, eu tenho certeza, quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu, minha esposa, a gente faz sempre o bem, sem olhar quem. e o futuro a Deus pertence. Nunca fiz política querendo jogar na cara, querendo cobrar, exigir que o eleitor vote em mim por causa que eu fiz algum favor. Infelizmente, as funções típicas que é do vereador fiscalizar, legislar, num município como o nosso, nós somos assistentes sociais, nós somos motoristas, nós somos cobrados dia a dia. dia a dia sempre aparecem vários e vários problemas para a gente resolver. E essa é a missão nossa, servir a população. Cazuza, quando você fala assim, meu avô não tinha estudo, eu fico pensativo, pensativo, porque hoje em dia é um mar de diploma. É um mar de diploma. Quase todo mundo agora tem um diploma de ensino superior, de mestrado, de doutorado, mas o conhecimento passa muito longe. E isso que é importante, a experiência, o conhecimento. Quando eu falo de pouco estudo, é a questão do diploma, do certificado. Mas ele tinha um conhecimento, por exemplo, Patativa do Assaré, qual o conhecimento que aquele cidadão tinha? Sim. Não é verdade? Não é verdade? O conhecimento não é um título, mas o conhecimento. O conhecimento é vasto. é porque eu sempre me preocupo com isso, porque nós temos aí em Guaiú, por exemplo, uma pessoa como o professor Simval, que não tinha curso superior, mas era um camarada que previa a inflação. Eu digo isso porque eu conversava com eles, Roberto, a inflação do próximo mês vai dar tanto, e batia. Era um cidadão que sabia latim, está certo? E aí, se a gente olhar a escolaridade, o nível escolar das pessoas do passado, eles não têm a tecnologia que nós temos hoje, é claro, evidente. Mas um aluno que terminava o primário, que ia fazer o teste de admissão, para chegar lá na antiga quinta série, que hoje é o sexto ano, a gente percebe que era outro nível. É outro nível, totalmente diferente. Por quê? Porque aquelas pessoas estudavam de verdade. Aqueles camaradas não se interdiam aqui com o negócio de computador, nem ainda não. O cara estudava mesmo para caramba. Está certo? Então, a gente percebe que aquelas pessoas do passado, além do conhecimento, eles tinham uma coisa que é fundamental que hoje as pessoas, as pessoas que estão formadas, elas deixam de lado, que é a sabedoria. Roberto, você me lembrou... É isso que você faz. Você me lembrou de uma pessoa, o pai da Betovânia, só lhe, desculpe interromper, o pai da Betovânia, como é o nome dele? É o Paulo... É o Paulo... Calisto, é? Não, 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 não é Calisto, não. É o... Paulo Leão. Não, não, também não. Não, não, deixa eu ver aqui da Betovânia, eu me lembro, ele foi meu vizinho, pai. Pois é, um cara que tinha um conhecimento incrível. Eu conversei pouco com ele, algumas vezes, e via o saber dele, o conhecimento, a sapiência dele, incrível. Eu fiquei, rapaz, como é que pode? Sim. Então, hoje em dia, a gente tem sempre essa coisa. Então, a gente percebe que as pessoas têm diplomas, têm títulos, têm conhecimento, mas falta a sabedoria, que era algo que o seu avô tinha. Tá certo? Aqui eu lembro muito que eu li um livro há muito tempo atrás, que é do Padre Sertlange, A Vida Intelectual, e ele diz, ele nos adverte que o... é o Paulo Galdino, é o Paulo Galdino, o pai da Betovânia. Viu, Cazuza? É o Paulo Galdino. E aí, ele nos adverte que a gente aprende até com o homem do campo, que isso se chama sabedoria. Laubécio, a gente fica conversando aqui, fica se empolgando, Laubécio, aí pronto, esquece até... Mas é porque está bem agradável esse momento, acho que é oportuno para essa noite, com certeza, falar de Deodoro Valentimaya, um político, um homem que, na sua época, construiu e ajudou a construir a história de Guaiúva. É mais do que importante fazer essa memória. mas eu já passo aqui a participação do nosso querido professor Alain Felipe Silveira. Eu tinha uma pergunta que o Cazuza antes acabou respondendo que, assim, a grande obra, né, que logo remete à atuação política do seu Deodoro, obviamente, é o açude, mas eu tinha, de fato, a curiosidade que você respondeu antes de qual seria um objetivo que ele não tinha alcançado até o final da vida e você disse que era a estrada. Então, eu queria partir para outra pergunta e destacar, professor Valberto, também, que a Itacima, esse pequeno distrito longe da sede, tanto da sede da Pacatubo como ainda da Guaiúba, um pouco, tem uma tradição política, se for analisada, fortíssima, desde o início do século XX. A gente teve, entre 1908 e 1912, Francisco Pereira de Andrade na Câmara da Pacatuba, era de Itacima, faleceu em Itacima, entre 1908 e 12. Entre a década de 30 e 40, a gente teve o Manuel da Cunha Leite também em vários mandatos, morando aqui vizinho no sítio Boa Esperança, mas era um representante da Itacima, até vim Diodoro Valentim Maia, Oswaldo Soares da Silva e fez, na sua história, até recentemente, dois vice-prefeitos, o seu Diodoro e a Cleúvia. Então, isso, em relação ao restante do município, se destaca como uma tradição política nesse território que é bem peculiar, eu acho, desse distrito. enquanto distritos enormes não fazem, em relação a Itacima, não fazem um representante, por exemplo, em algumas eleições, que é o caso de Água Verde. Então, eu queria... Mas aí, Alan, você falou bem, você comparou dois distritos, Água Verde e Itacima, só que tem uma pequena diferença, que é o que nós falamos aqui dentro do início, que é uma coisa familiar. Água Verde é uma coisa que não... Me desculpe, as pessoas da Água Verde, não tem aquela liderança, né? Pô, essa aqui, essa liderança morreu com uma pessoa, Marbier. Morreu com Marbier. Aí, Água Verde tem vários líderes que aí, juntando, eles não conseguem se unir. Por isso que Água Verde, um distrito daquele tamanho, não consegue fazer um vereador. Então, o pessoal da Água Verde tem que começar a pensar um pouquinho. porque, como você bem disse, acho que Itacima é muito menor, populacionalmente falando, tá certo? E consegue fazer um vereador em quase toda legislatura, tem aí um vereador. E aí, o que diferencia, na minha opinião, é essa questão familiar, tá certo? Você tem ali... Pois não, Casuso? Chegou a ter quatro vereadores do distrito da Itacima. Quatro vereadores. Quatro vereadores. Quer dizer, aí é onde mostra que alguém chegou e disse, ó, acho que já tá bom, vamos partir para uma pessoa única, senão a gente não vai ficar brigando entre si, né? Então, acho que essa pequena diferença entre Itacima e Água Verde, sabe? Tem essa pequena sutileza. Esses outros nomes que eu destaquei, por exemplo, Manduca Leite de Odoro, compartilharam cadeiras na Câmara, em mesmos períodos, naquela década de 50 em que o eleitorado era bem menor. Da mesma forma, de Odoro e Oswaldo, Soares também, foram eleitos pela... Inclusive, o senhor Oswaldo teve uma das maiores votações, na época, acho que na sua segunda. Enfim, eu queria perguntar, chegar à pergunta, como era essa relação, eu lembro de uma conversa que eu tive com a dona Valdícia Tristão, Cavalcante, na verdade, filha do Tristão, antiguíssimo político de Guaiúba, e ela diz que... Ela dizia, na verdade, que não existia no período essa disputa que chega a ser agressiva entre os candidatos. Estava todo mundo ali numa sociedade mais fechada, talvez que a comunicação se dava mesmo nessa relação do cotidiano, e que as oposições se tratavam bem, como você destacou, entre o senhor de Odoro e o Joaquim Eduardo Benevides, pai do Tarcísio. E eu lembro uma vez, conversando com com o seu tio, Mardório, ele contou algumas questões interessantes da disputa do seu avô com o seu Manduca, que o seu Manduca foi meio que perdendo a força quando o seu avô entrou na política. Então, eu queria saber se você soube mais detalhes da história familiar de como foi essa relação dele com as oposições, ou ele como oposição, nesse princípio, ou mesmo ao longo da atividade política. Alain, acho que uma pergunta muito boa, sem resgatar um pouco a história. O avô teve momentos na política que foi oposição também, oposição ao pai do Tarcísio Benevides, o Eduardo Benevides, foi oposição ao pessoal do Cavalcante em um determinado momento, mas ele sempre se relacionou bem com todos os prefeitos e vereadores de oposição. Eu lembro dele contando que o Eduardo Benevides fazia questão quando eu terminava a sessão da Câmara, vim deixar o meu avô em casa e vim conversando, vim visitar, vim visitando os amigos lá pra cá com o meu avô e conversando. E, na hora do voto, cada um seguia os seus caminhos, mas sempre teve respeito. Ouvi o meu avô contar muito que teve um debate muito acirrado na Câmara de Pacatuba com alguns vereadores da Itaitinga, que Itaitinga nesse momento pertencia à Pacatuba e ele sempre conseguiu apaziguar os ânimos. Chegou a ter momentos tensos. Em relação ao seu Manduca Leite, ele tinha um relacionamento com o seu Manduca, assim como foi com o seu Francisco, relacionamento muito de amigos. E a disputa do voto o eleitor que se definia. Então, teve um momento que o meu avô disputou com o seu Manduca, acho que foi a de 1950, ou foi a seguinte, que o seu Manduca parece que perdeu, e o meu avô conseguiu ganhar a eleição e o meu avô permaneceu na política. O seu Manduca, acho que ele está na hora de passar o bastão. Tem um momento que você tem que passar o bastão, ter humildade de dizer, deixar para outros seguir, construir caminhos melhores para a sociedade, para o nosso distrito. E assim foi. Mas sempre teve um relacionamento muito bom com o seu Manduca e com as famílias, o familiar, o seu Francisco, com todos os familiares, como hoje é o Leite Neto, os netos do seu Manduca. Então, a lembrança que eu tenho é essa, em relação ao seu Manduca e em relação à questão de oposição de situação. Teve um momento na vida pública dele que ele foi oposição na Pacatuba, mas sempre teve um respeito. Eu acho que nós temos que discordar no momento das ideias, mas sempre com respeito e com cordialidade. Isso é o que nós devemos fazer. Eu acho que eu aprendi um pouco, aprendi um pouco, porque, como falei o Valberto, era um senhor que não tinha o certificado do segundo grau ou o certificado de graduação, mas tinha uma sabedoria imensa. Eu tenho aí sou graduado, sou pós-graduado, sou mestrando, ando longe de, ando longe, muito longe dele de ter a sabedoria e a inteligência que ele tinha. Mas isso mesmo, nós temos aqui para aprender. Pode ser que, lá para frente, eu consiga chegar perto dele. Não é, Valberto? Muito bem. Pai, você já chegou. Aqui o pessoal está discordando de você, eu, Casuso. A pessoa disse aqui, deixa eu ler aqui, tem uma pessoa que colocou aqui uma coisa interessante. Juliane Maia, acho que é só parente. Casuso herdou mesmo a tranquilidade do seu Deodoro, grande homem. Está vendo? Você disse que tem paciência, ela disse que você herdou a paciência, está vendo? Muito bem. Então, nós estamos continuando esse papo, muito bom essa entrevista online pelo Facebook Águas do Vale de Guaiúba, especialmente nessa noite onde nós estamos trabalhando essa temática tão especial e as memórias de Deodoro Valentim Maia hoje recebendo, né, o vereador, professor também do município, José Cordeiro de Miranda, conhecido como Cazuza. E a gente abraça ainda outras pessoas que estão aqui na live, Aliel Ochoa, Valneide Pereira, Celestina Cosmo também, né, inclusive ela está dizendo aqui, amei falar, porque falar de política é falar de melhoria, como ela está citando aqui nos comentários, abraçar também a Milka Maria participando, abraçar Vanessa Pereira Lima, né, que está dizendo que sabedoria e conhecimentos é poder e vem da vivência. Muito bem. E agora, a gente traz aqui, antes da pergunta do Paulo José, para a gente encerrar esse quarto bloco, né, dessa entrevista, estamos a uma hora e cinquenta e quatro minutos de bate-papo aqui com o vereador Cazuza, o tempo vai passando, né, Cazuza, do ligeiro, que a gente não sente, né, que estamos aí há quase duas horas. Mas deixa eu falar para vocês de vidraçaria e metalúrgica Leobox, que atende em Guaiúba, Fortaleza e também região metropolitana. Você pode fazer aí todo o contato com o Leobox através do número 98691-7909, 98691-7909. Como também trabalhamos em nome da Zipnet Telecomunicações. A Zipnet é uma empresa que é provedora de internet no município de Guaiúba, atua com seriedade, transparência e, sobretudo, o respeito, pronta para atender aí e satisfazer as necessidades dos clientes. A Zipnet está localizada ali na rua Antônio Ascioli, número 81, no centro de Guaiúba, para ter contato com a Zipnet Telecomunicações através do número 985-6489-469. 985-6489-469. E também estamos trabalhando com a parceria do contador André Barbosa com o seu serviço profissional, ele que faz todo o serviço da contabilidade, você que tem comércio, então, para a sua vida própria pessoal, você pode contatar nosso amigo André Barbosa, contador, através do número 99613-8588. Repito, 99613-8588. Falou, Giuseppe, é com você. Bom, eu gostaria de saber quais eram os principais amigos do senhor Deodoro, com quem ele compartilhava mais no dia a dia, não só do ponto de vista político, mas quem fez parte, quem foram as influências dele, também para a vida política. Paulo, assim, o meu avô tinha muitas amizades políticas, ele se relacionava muito bem com as pessoas da oposição e com o pessoal da oposição. Por exemplo, quando eu falo da questão do Mauro Benevides, do Eduardo Benevides, porque era um apacatuba, era um berço. Estava tudo fazendo para eles, não sei o que. Está tendo interferência o Glau Bess, do seu microfone. Acho que você está com outro microfone e está alterando aqui. Tudo bem, desculpe. pode continuar, Cazuza, pode continuar. Foi só um problema da interferência do Lauber. Então, o rovô tinha um relacionamento muito bom com os respeitosos, cordial, com o pessoal dos Benevides, com o pessoal da oposição. Ele tinha uma amizade muito grande com o seu Isaac, com o doutor Antônio, com o seu Zé Miranda, aqui na Itacima, com o seu Benício, com o pessoal do seu Zé Wilson, alguns parentes. Eu não vou mencionar todos, porque eu posso esquecer alguém, o seu Franci. Então, meu avô era um homem muito pacato, que, graças a Deus, ele se relacionava bem com todo mundo. e teve um momento aqui que ele teve um difícil. O Zé Doutor, que era irmão da minha mãe, foi candidato a vereador e foi muito bem votado. Foi ela também? Então, mas, mesmo assim, sempre ele se deu bem com todos. Meu avô era uma pessoa que ele tinha a facilidade de agregar amigos. É tanto que teve oito ou novos mandatos de vereador na Pacatuba. Existe até uma dúvida, né, depois nós vamos tirar essa dúvida, não é isso? Da questão da eleição de 62, não é isso? Foi vice-prefeito da Pacatuba, foi vice-prefeito da Guaiuba, e ensinou um pouco a política da gente. Mas eu acho que o legado que ele deixou foi trabalho, honestidade, construir a sua vida fazendo amigos, seja rico, seja pobre. Ele não tinha distinção de financeira, ele gostava de fazer amigos, gostava de ajudar as pessoas. Então, ele construiu um legado, é tanto que permaneceu desde 1950 até 1988, faleceu em 92, então, 42 anos na vida pública, sem se afastar praticamente da vida pública, porque conseguiu conciliar a amizade e a política e beneficiar a população. muito bem respondida aí, né, ao Giuseppe, e nós vamos, então, agora passar para o nosso quinto e último bloco, onde nós vamos estar aqui, estamos conversando sobre memórias de Deodoro Valentim Maia, e nós vamos fazer uma dinâmica diferente, enquanto cada um estava fazendo a sua pergunta, e o nosso entrevistado de hoje, né, o vereador José Cordeiro de Miranda, Cazuza, respondendo um a um, nós vamos agora fazer as três perguntas ao mesmo tempo, e aí o Cazuza poderá nos responder. Então, vou passar a ordem, né, ao professor Valberto Feitosa, logo na sequência, depois, já vem o Paulo Giuseppe com a sua pergunta, e logo em seguida o Alain Felipe, e aí depois o Cazuza responde as três perguntas em uma só resposta. Vamos lá. Cazuza, nós falamos de muita coisa boa do seu avô, mas uma coisa que você poderia nos dizer assim, não, ele era muito bom, mas ele tinha aqui uma falha, ele tinha um perfeito, ele tinha uma coisa, tinha muitas virtudes, mas tinha uma coisa que ele pecava, e ele tentava corrigir, tentava, como os irmãos Marçon falam, ele tentava, ele tentava se lapidar. É a próxima. Alain Felipe, é você. Isso mesmo, Alain Felipe. Está bem. Imaginando assim, a gente falou, claro, tem, aqui em Itacima, por exemplo, tem dois, tem o polo de convivência e tem a creche que hoje recebe o nome do seu Deodoro. Mas, assim, eu queria saber se para o Cazuza ou para a Clebo ou para a família, se vocês ainda teriam um desejo ou alguma forma de materializar uma homenagem ou, falando de memória, ou a memória do senhor Deodoro, seja no distrito de Itacima ou no município de Guaiúba, algo assim que, de fato, servisse de homenagem. Eu queria saber se um feito político ou algo do tipo que servisse também para homenagear alguém que passou tanto tempo na atividade política e que tem um significado na história e memória também. Giuseppe? Bom, a minha pergunta é por que Torres em Itacima? O que é que tem aí? Qual é a ligação com o senhor Deodoro, com a família? Ok, muito bem. Então, Cazuza. Alberto, eu não sei se é defeito, né? Sim, veja bem, o que eu, algumas informações, alguns comentários que chegavam a mim é que o meu avô era muito namorador também. Eu não sei se é defeito, né? Ele era danado, né? Eu não sei se é o sangue de Maia, eu não sei o que é, se é Valentim, que eu talvez considerasse um defeito, mas diziam que ele era muito namorador. Eu não sei, né? Em relação a, assim, a defeito, que eu não sei se é defeito ou a virtude, eu não sei, né? mas eu não vejo, assim, nenhum, na índole, na pessoa dele, né? Eu não vejo, eu não encontrei nenhum defeito, assim, não existe ser humano perfeito, mas eu, com pouco tempo que eu convivi com ele, de estar observando, de estar aprendendo, eu não me lembro, assim, de um defeito dele ou de algum vício dele que, de repente, prejudicasse a si ou prejudicasse a alguém. Eu não me lembro, né? Então, a única coisa que eu poderia dizer dele seria isso, né? Em relação ao que o Alain me falou e qual seria uma obra, qual seria a homenagem que fosse prestada a ele, que talvez nunca saísse da memória do nosso distrito. Eu tenho aqui, Valberto, eu não sei se dá para mostrar, mas está aqui, isso aqui é um documento raríssimo, um documento de 1966, quando foi construído o açude, inclusive, com as assinaturas dos engenheiros da época do Denox. Que bem aqui está escrito o que o Alain até falou, Sítio Monte Alegre, propriedade açude particular, né? Particular, feito pelo Denox. E o meu avô nunca teve a ambição de dizer que aquele açude era dele e aquele açude é da população, é do nosso distrito, é a história do nosso distrito. Então, talvez, eu ainda quero conseguir um meio de homenagear ele como? Colocando o nome do açude na pessoa dele. Então, eu acho que seria uma homenagem que talvez se perpetuasse pela história da seca no nosso Ceará, a questão da água. Então, para mim, seria uma homenagem mais do que justa colocar o nome do açude e da cima o nome dele. Já que ele dispôs de bens financeiros e bens materiais para construir de muito trabalho. Chegou a trabalhar também muito no açude. Então, eu acho que seria uma homenagem justa a ele. E eu não estou lembrado da pergunta do Paulo. Qual foi a pergunta, Paulo? Paulo Giuseppe, qual foi a pergunta? Ah, foi sobre... Porque Itacima, antes, era chamado de Torres. Ah, pronto. Talvez, quem responda melhor é o Alain. A notícia que eu tenho em relação à torre é a questão do primeiro proprietário das terras da Itacima foi alguma pessoa com o nome Torres. Mas eu acho que o Alain, talvez ele tenha a história, que ele é um pesquisador, possa acrescentar essa questão do nome Torres. Inclusive, eu queria até dizer que a Itacima foi cidade por um dia, viu, de Valverte? Itacima foi cidade por um dia. Aí, quando vem a questão da revolução e tudo mais, o Aids, se eu acionasse algum... Eu não sei se foi... Aids 5. Aids 5. Aí cancelou tudo, mas Itacima foi cidade por um dia, viu? Agora, o Alain responde... Eu tenho certeza que o Alain responde muito melhor do que eu, essa em relação à questão do nome Torres. Eu tenho informação que era devido ao antigo proprietário desta localidade, dessa terrinha. Alain? Muito bem. Vamos recorrer aqui ao nosso historiador, já que essa live... Passei para você o bastão aí, viu? registrada nela. É cheio de pistas complicadas, né? Por exemplo, as propriedades, algumas, como a dos avós do seu de Odoro, que se chamava Sítio Torre, a do José Pereira de Souza, com um irmão dele, que agora eu esqueci o nome, que eram avós do Francisco Pereira de Andrade, eles registraram as terras deles também, a partir da Lei de Terras, de 1855, no livro da paróquia do Maranguape, como Torre de Cima, Dando as extremas e tudo. E a gente tinha um proprietário na serra, essas serras aqui, Manuel Dias, né? Essa serra era conhecida como Serra da Torre. E a gente tinha um proprietário lá, eu não sei se é essa a referência, que se chamava Manuel Antônio Torres, Portugal. Era um português. O filho dele foi até deputado, Manuel Ambrose Torres, Manuel Ambrose da Silveira, Torres, Portugal. Professor do Liceu também, o Gustavo Barroso cita ele nas memórias. só que Torre, desde o Distrito, Distrito Torre, é tema de disputa na Câmara da Apacatuba em 1873, porque a Apacatuba toma o território da Carrapateira, que já existia com esse nome nessa época, e da Torre, chamados Quarteirões, que era uma espécie de bairro com um total chave de casas. E o Maranguape protesta, só que acaba ficando com a Apacatuba mesmo. Provavelmente, em um desses textos de discussão na Assembleia Provincial de 1873, diz que a delimitação da torre com o Acarap se dá na extrema de uma serra com dois pináculos, ou seja, torres, na aparência de duas torres. Essa serra com a aparência de duas torres. talvez o nome torre venha da referência dessas torres que eram as serras que extremavam o povoado da torre com a vila do Acarap. muito bem, obrigado aí, o historiador professor Alain. Uma aula de história, né? Ok. Então, a gente passa agora nesse momento, já estamos aqui há praticamente duas horas e dez minutos de live, nessa sexta-feira, iniciando o mês de outubro, que é o mês da campanha do outubro rosa, mês da criança, mês do professor, mês do funcionário público, mês do vereador, especialmente aí tantas outras datas comemorativas, mas vamos para as nossas considerações finais. Então, eu vou iniciar necessariamente agora pelo Paulo Giuseppe, nós vamos inverter a ordem dos nossos entrevistadores, já começando por ele, as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam, né? Nessa sala virtual, as pessoas, os internautas, agradecer ao Cazuza pela presença, o professor Alan Felipe e o professor Valberto, o Glaubercio aí na mediação e, por fim, desejar aí um excelente dia, né? Que eu já comemorar do dia do vereador, pessoas aí que estão também à frente, né? Das nossas políticas públicas, porque, querendo ou não, as coisas começam a acontecer dentro do município, né? E eu acredito que é isso, né? O Instituto Águas do Vale é aberto ao diálogo, à cultura, a ideias, e é isso, a nossa ideia é poder trazer, dialogar e preservar a história de Guaiúba. Muito bem, agora passando para o professor Alan Felipe Silveira. Eu queria agradecer também ao Instituto, né? Segundo o convite, a primeira vez como entrevistado e desta vez também tendo a satisfação de compartilhar com vocês o espaço e o momento com o professor Valberto, o Giuseppe, o Laubécio e o Soriano aí na técnica e ao nosso convidado também parabenizando e estendendo, né? aos nossos demais vereadores pelo dia de hoje também, né? Então, para mim é sempre um prazer estar aqui compartilhando, né? Aprendendo também, principalmente, nessa partilha, né? De memórias, principalmente, e, por que não, também de histórias, né? sobre o nosso município. Muito bem. Então, um abraço aí mais uma vez ao professor Alain Felipe e vamos aí às considerações sinais do professor Valberto Feitosa. Obrigado, Valbercio. Primeiro, eu quero agradecer ao Cazuza de ter aceitado o convite, né? Ele aceitou, assim que a gente conversou, nós conversamos com ele. Agradecer a ele, agradecer a ele todas as pessoas que colaboraram no dia de hoje, como é o meu amigo Paulo Giuseppe, o Alain Felipe, meu amigo Glaubécio, Alssoriano, e a gente não pode esquecer dos internautas, né? A gente não pode esquecer porque esse trabalho é feito para o guaiubano, para o guaiubano que está lá longe, está lá no Rio, está lá em São Paulo, está lá em Manaus, está lá no Maranhão, está lá no Piauí e está querendo saber notícia, de sua terra. Quando você nasce numa terra e convive com as pessoas, você quer ter notícia, né? Quando eu morava ali no Crato, quando eu morava em Cedro, eu tinha vontade de saber as coisas da minha terra. Então, a gente faz todo esse trabalho para você, guaiubano. Então, que você receba com amor e com carinho toda essa equipe, está certo? que a gente vem aqui trazer, recordar, né? Das pessoas do passado, porque se guaiuba é guaiuba, porque no passado muitas pessoas contribuíram, né? E aí, a gente, mais uma vez, percebe a contribuição individual de quando uma pessoa quer mesmo fazer, né? A gente tem um açude, aí eu não sabia, Cazuza junto com o Alain, veio aí a esclarecer, foi construído por uma pessoa que se disponibilizou de seus bens, de fazer, né? Então, essa hoje é uma justa homenagem. Então, está de parabéns, fiquei muito satisfeito dessa participação de todos aqui. Então, muito obrigado e tenham todos uma boa noite, um excelente final de semana. Obrigado, então, professor Valberto Feitosa e a gente passa para o nosso entrevistado de hoje, o José Cardoso de Miranda, não é? Cazuza como conhecido para suas considerações finais. Primeiramente, eu quero agradecer ao Instituto, agradecer ao Soriano, meu amigo de longas datas, agradecer ao Valberto, ao Paulo Giuseppe, ao Alain, que foi meu aluno, hoje mestrando aí na área de história. Parabéns, eu acho que a história realmente, ela tem que existir, você tem que deixar registrado para as gerações que virão pela frente. Quero aqui agradecer aos internautas, todas as pessoas que interagiram com esse movimento, quero agradecer no nome da família do seu Diodoro, um grande político, um grande cidadão, um homem público que merece o nosso respeito e admiração. Estou falando aqui não como um neto, mas estou falando como uma pessoa que acompanhou ele desde um determinado movimento político e pessoal e familiar. Um homem pacificador, humilde, gentil, que não tinha os seus títulos, mas tinha uma sabedoria grande, invejável. Então, quero agradecer ao Instituto, a todos que tiveram até nesse momento para lembrar um pouco dessa figura do seu Diodoro. No nome da família, muito obrigado a vocês por poder contribuir. E eu, como o Valberto falou, hoje talvez tenha pessoas em outros estados, em outros municípios, ouvindo um pouco da história que vivenciaram a história da Itacima que envolve a história do seu Diodoro. Queria aqui aproveitar e como hoje é o dia do vereador, eu queria lembrar também dos ex-vereadores que, como eu disse, Valberto, teve um momento que a Itacima teve quatro vereadores. Eu queria lembrar aqui do vereador Passarim, hoje eu sei, ex-vereador Passarim, o ex-vereador Júnior, o ex-vereador Maurício e ex-vereador Oswaldo Filho, que nós tivemos a oportunidade de estar discutindo, debatendo melhorias para o nosso município. E dizer a todos que têm em mim sempre um parceiro, um amigo, e dialogar, conversar, discutir, é a minha praia. Eu, como professor, né, Valberto, nós gostamos de conversar, de pesquisar. Então, estou aqui para servir. Queria aqui mandar um grande abraço para a minha esposa, Cleber, um grande beijo, um beijo no meu filho, Valentina, e na minha mãe, né, filha do seu Deodoro, para abraçar a todos os filhos que aí, filhos e filhas e netos que ainda estão vivos, em nome da família. Muito obrigado, Instituto, por essa oportunidade da gente resgatar um pouco da história de Pacatuba, resgatar um pouco da história da Itacima. Muito obrigado mesmo. e, na hora que me convidar, estou aqui para contribuir para o Instituto, contribuir para a sociedade guaiubana, para poder, podemos nós, homens racionais, pensantes, em buscar dias melhores para o nosso município. Obrigado de coração por esse momento tão importante que vai ficar registrado aqui, gravado, fotografado na minha mente. Queria depois conversar bastante com o Paulo. Galvez, eu já tive a oportunidade de conversar bastante, mas eu queria depois trocar uma ideia, Paulo, com você para a gente ver o que a gente pode contribuir para o nosso município. Obrigado a todos. E a todos vocês que tiveram a paciência de estar ouvindo a gente, um grande abraço, um bom final de semana, que Deus nos proteja. Muito obrigado. Amém. Nós que agradecemos, viu, Cazuza, por esse momento, até porque também, em nome do Instituto Tói do Vale, nós agradecemos pelo seu sim, A disponibilidade está com mais de duas horas, já estamos a duas horas e vinte de live, e nós queremos apresentar a todos vocês, amigos e amigas, internautas, que o Instituto Tói do Vale não só realiza lives, mas também já tem a sua revista Águas do Vale. Já estou mostrando aqui para todos vocês essa revista Águas do Vale. Você pode anunciar, não é, também, nessa revista, e você pode contactar através do e-mail aguasdovaleguaiuba arroba gmail.com repetindo o e-mail aguasdovaleguaiuba tudo junto arroba gmail.com ou até mesmo aí entrar em contato através do WhatsApp 98739-5702 ou 98692-6239. Você pode também encontrar o Instituto Águas do Vale nas redes sociais, Instagram, Facebook e o canal do YouTube com o nome Águas do Vale Guaiuba. Então, está aí essa primeira edição a quem nós agradecemos a todos vocês e com certeza já deve ter chegado a mão de tantos guaiubanos que nesse momento também estão aí se deleitando na leitura especial dessa primeira edição onde saiu o Festival Folclórico do Centro Educacional Manuel Baltazar. Então, agradecemos a todos. Professor Valberto queria falar? Cazuza, você vai receber outro convite. Pode esperar aí, viu? Pronto. Estarei aqui prontos a atender o convite de vocês. Muito bem, que bom. Então, gente, com mais aí de uma hora, o Instituto, aliás, mais de duas horas e vinte minutos, o Instituto Águas do Vale, que é uma organização sem fins lucrativos, encerra aqui mais uma live com a temática Memórias de Deodoro Valentim Maia, com a presença hoje do seu neto, que veio falar do seu avô, que foi primeiro vereador, aliás, que foi vereador, vice-prefeito por Pacatuba, vice-prefeito por Guaiúba, e veio contar um pouco de sua vida e de sua história, no caso, falando aqui do seu avô, o neto dele, José Cordeiro de Miranda, conhecido como Cazuza, atual legislador do município de Guaiúba. E, nesse sentido, agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, aproveitamos para agradecer os nossos entrevistadores, professor Valberto, professor Alain Felipe Silveira, psicólogo Paulo Giuseppe Araújo, todo o trabalho técnico e nosso amigo Soriano Ribeiro, que está por trás das câmeras, organizando tudo isso, a todos vocês, amigos e amigas internautas, pela audiência, pela interação, e, sobretudo, os compartilhamentos nessa live. Acompanhe o trabalho do Instituto Águas do Vale nas redes sociais, no Facebook, Instagram, e também no YouTube, Águas do Vale de Guaiúba, e fique por dentro de todas as ações preparadas para o desenvolvimento de nossa cidade. A todos vocês, um grande abraço, desejamos um ótimo final de semana a todos e a todas, e até uma outra oportunidade que Deus assim nos considerar. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau.